Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos aqui, é um episódio especial de Natal Pra aproveitar e desejar a vocês também um Feliz Natal aí pra todo mundo que estiver assistindo o vídeo, pra você e sua família, que vocês estejam todo mundo bem E pra gente comemorar esse espírito natalino, nada mais nada menos do que um desafio do nosso queridíssimo FireRed E aqui eu tentei selecionar pokémons que tem a ver com a temática de Natal e é justamente isso que a gente vai fazer Pegar pokémons com temática de Natal ou que tenham coisas similares e tentar zerar o FireRed usando somente esses pokémons Então eu já tomei a liberdade, eu já entreguei pra mim aqui os pokémons Basicamente os pokémons que eu consegui dentro do FireRed entregar pra mim foi Delibird, né, que obviamente acho que é o pokémon com mais a ver com o Natal de todos O Stuntler que lembra muito uma rena, Staryl, porque ela lembra a estrela que fica no topo da árvore, né, e o Trico Porque o Mega Grovai, o Mega Grovai, o Mega Septile, ele lembra também um pinheiro de Natal que ainda não Ah, mas não tem Mega Evolução dentro do FireRed Sim, eu sei, mas eu deixei o Trico porque aí, tipo, ajudava que a gente tinha um inicial e eu precisava de um inicial E eu queria ter botado ainda o Crygonal e o Abobasnow, ou o Snoover, né, porém eu não consegui incluir esses dois pokémons aqui no jogo, infelizmente Se alguém souber como mudar pra fazer isso, eu coloco aqui embaixo nos comentários, que pra um próximo desafio aí, temático, a gente consegue já fazer, deixar prontinho Mas então esse será o nosso time, serão os nossos quatro pokémons que a gente vai usar pra tentar vencer e zerar o FireRed Eu quero falar do The Last FireRed, nada a ver zerar o FireRed Certo? Então aqui eu já fiz a parte, eu já falei com o professor, eu já peguei o inicial Na verdade, meu inicial foi, eu peguei o Bulbasauro, pra justamente a gente considerar que o Trico foi o nosso inicial E aí, quem não é, o nosso rival, que eu botei um nome bem temático, vai ter o Charmander, então ele vai ser, tipo, super efetivo contra o nosso Trico Certo? E é basicamente isso que a gente vai fazer Então vamos lá na rota 1, vamos aproveitar, eu vou ir batalhando contra todos os pokémons que aparecerem Porque justamente a gente precisa de XP, né? A gente não tem XP Share for All, né? O problema é que esse golpe do Daily Bird aqui, ele não dá dano nenhum, né? Esse Present, não dá... Ó, até deu dano, ó que legal, véi, pá, massa Imaginei que, achei que não dava dano, velho, o golpe do Daily Bird Apesar de que o golpe do Daily Bird, ele acha que ele é meio aleatório, né? O que que pode acontecer, né? Mas enfim, tentar capturar também o máximo de pokémons pra gente pegar o XP Share E facilitar a nossa vida aqui, o pano dos pokémons Eu basicamente só vou mostrar pra vocês aqui, esse começo do jogo E as batalhas mais importantes do jogo Ou seja, todos os confrontos que a gente fizer contra o nosso rival E também todos os ginásios, tá? Então, tipo, vou ficar o pano em off, vou, né, dar aquela gridada em off Mostrar somente as melhores partes Pra que o vídeo não fique tão longo, né? Assim o vídeo já vai ficar longo pra caramba Então, espero que curtam essa ideia, né? Eu acho que hoje mais cedo saiu o vídeo aqui no canal Esse vídeo aqui deve estar saindo lá pelas 6 da tarde, 6, 7 horas da tarde Imagino que muitos de vocês não vão ver ele na hora que ele for lançado Mas, bem mais tarde, não tem problema nenhum O importante é vocês assistirem e gostarem do vídeo, né? O mais importante de tudo Tá, vamos lá esse... Oh, finalmente o Daily Bird Beleza Esse começo aqui é bem chatinho, né? A gente... Pô, eu achei que a gente tava... Não, a gente não tá dando tão rápido assim A gente tá dando bem devagarinho Isso foge aqui, deixa eu vir pra cá E aqui a gente foge daquele... Daquela barreirinha O nosso... Eu sei que o Daily Bird, ele não... Aqui ele não tem evolução, na verdade Ele não tem evolução, né? E ele só prende mais um golpe, né? Então ele vai ter somente dois golpes Quem acha que vai progredir muito mais aqui nesse ponto Vai ser, provavelmente, o Trico Vamos usar aqui o próximo pouquinho Eu vou usar na ordem, né? Vou usar o Stuntler aqui O Stuntler aqui também não tem evolução Então ele não vai evoluir pro Weirdier Que é a evolução que ele ganhou ali em... Legends Arceus, né? Então a gente não vai ter essa evolução dele Mas também acho que fica até mais legal não ter a evolução dele Porque ele fica mais ainda na temática de rena, né? Sendo realmente uma rena Tá, vamos lá Estádio de Veridion Deixa eu só aproveitar aqui e curar os nossos pokémons Eu já vou ir direto, direto, direto Aí... Acho que eu vou direto já contra o Gary Gary não, né? Contra o nosso rival Que tem um nome diferente, na verdade E aí depois a gente começa a se encontrar somente nos melhores momentos do jogo Fechou? A gente tá com quatro pokémons level 5 Não é muito alto, eu sei Mas... É... Foi o que eu pensei em fazer pra começar Dá pra não ser tão overpower A gente não tá tipo... Ah, mega pelão e tal Já que o nosso inicial também vem no level 5 Ah, vamos pegar todo mundo no level 5 Facilita a vida Já que a gente não tem XP Share Tá Vamos lá E... Simbora Vamos lá Primeira batalha contra o Gary Que na verdade se chama Noel, né? Fica bem no clima de Natal aí, ó Nosso rival se chama Noel Não é o Gary Tá aí, ó Ó, rival Noel Tá aí, ó, velho Rival Noel vai mandar um PJ Pô, pior que os pokémons do ditão level 9, cara Putz A gente tá ferrado Com toda certeza A gente tá muito, muito ferrado A gente não vai ganhar essa primeira batalha dele, velho Nem a pau, Juvenal Não vamos conseguir ganhar, não Deixa eu ver se o Trico aqui consegue usar alguma coisa Se o Trico consegue fazer alguma coisa Acho que nós deveríamos ter... Era upado nossa galera Pelo menos todo mundo até level 10 Pra gente não passar um perrengue aí Contra o... O Gary, né? Quer dizer, contra o Noel É, eu acho que a gente vai se ferrar aqui, na verdade Bom, paciência A gente se ferrar, paciência Vamos lá Tacklezinho Isso vai... Nossa, a gente vai conseguir derrubar um, hein? Um a gente vai derrubar Send Attack E... Tá lá, velho Boa Derrubamos um, velho Derrubamos um Um a gente derrubou Beleza, ele vai vir com o Charmander Nós não vamos socar de Pokémon Ele só tem dois Cara, eu acho que dá pra gente vencer dele, hein? Quer dizer, acho que não, né? Muito... Nossa, o Stuntler errou Nossa, mano Errou um Tackle De novo? Caraca, velho Errou dois... Ah, cara Mentira, velho Só sobrou a... Ah, Stary... A Stary poderia ajudar, né? Sobrou até... Ah, tem o Other Gun, né? Então, vamos lá O Charmander vai usar Stretch Vamos lá O Other Gun tem que ser eficiente, hein? Tá lá, velho Nós vamos ganhar dele, cara Não acredito nisso Nós vamos conseguir ganhar Ah, cara Nós vamos ganhar É só tu não gritar Isso, ganhamos... Isso, ganhamos... Ah, que mentira, cara Ganhamos dele, velho Nossa Ah, Stary... O Stary foi um monstro, velho Foi um monstro Na verdade Simbora Ganhamos do Gary na primeira partida Então agora é só a gente se encontrar Lá no... No Brock, né? Então, simbora Se encontra lá no Brock Então vamos lá, primeiro oponente O Brock Deixei todo mundo já upado Até o level 15 Porque aí, tipo Eu sei que o... O Trico evolui no level 16, né? Então a gente já pode pegar E aproveita e faz a evolução Talvez aqui Vencendo o... O Brock Tá todo mundo no level 15 Dei uma upada ali Legal Deixei... Achei que o level 15 Seria um bom level, né? A gente não estaria acima Do level mais alto do... Do Brock Pelo menos eu acho, né? Então vamos usar aqui um Absorb Que deve ser super efetivo Boa Dano crítico Vamos lá Quanto XP eu vou ganhar? Ih... Diz que eu vou... Aí vai dar pra pegar O próximo level, velho Maravilha O Onix é level... Ah, a gente tá um level acima, né? Do Onix Tá, vamos lá A gente usa um Absorb E... One Hit Kill Beleza A gente tava level acima É verdade, né? Mas eu vou tentar fazer isso Ficar certinho Aí já pra Misty, né? Que deve ser a nossa próxima oponente O Trico quer aprender Pursuit Beleza Mas ele não pode aprender Pursuit Porque ele já tem várias coisas Eu vou tirar o Lear Vamos lá Então aprende Pursuit E evolui para Grow Vile Vamos lá Tricuzão Beleza Primeira Insígnia conquistada Com o nosso time de Natal, hein? Por enquanto Tudo certo com o nosso time de Natal Tão indo bem, velho Eu acho que contra Misty Também não teremos grandes problemas Na verdade Eu não sei quem que vai ser O nosso grande problema Falar bem a verdade Não faço ideia Beleza O Trico está evoluindo E... Ué Eu cancelei a evolução? Ou será que o Trico não pode evoluir aqui no FireRed? Tá Peraí Agora eu fiquei confuso, velho Será que o meu Trico não evoluiu? Ou eu cancelei a evolução? Cara, eu acho que eu cancelei a evolução Tá Enfim Vamos para a Misty Lá na Misty a gente resolve isso aí Eu acho que vou direto Não vou nem upar, galera Então vamos lá Direto Para enfrentar a Misty Bom, galera Cá estamos na cidade de Cerulean, né? Vamos direto Que eu já curei meus pokémons Vamos direto fazer a batalha aqui contra o Noel Não peguei muito os meus pokémons E pelo que parece Realmente o meu Trico não vai evoluir Então ele vai ficar sendo o Trico Até o final da série, né? Tipo, ele tenta evoluir E não foi o que câncer Ele tenta evoluir E não consegue dar um erro desconhecido Não sei se Eu até olhei se não tinha alguma coisa a ver Com a nature do meu Trico Que não fazia com que ele não quisesse evoluir Mas não tem nada a ver Nada a ver Tipo, ele tem ainda uma nature Que bufa golpes do tipo Grama Então, tipo Tá tudo certo Não sei porque ele não evolui Mas enfim Paciência Vai ficar a Trico até o final da série Vai ficar até mais legal, eu acho, né? Não dá a derrubar Agora os pokémons dele já estão level mais alto Todo mundo level 17 Eu não upei a galera até level 17 Na real eu upei mais o Trico E fiquei no Stuntler, cara Stuntler é um mó monstro, velho Bicho aqui com o Teco Ah, e aproveitei e ensinei o Mega Kick Pro... 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 Delibird Agora ele tem Mega Kick Ele não deu só aquele golpe de presente Né? E, cara Eu tô impressionado com o Stuntler, velho Bicho... Até que o cara tá arrancando altos... Altos danos Tá, beleza É dando stab, né? E tal Mas, porra O bicho tá dando altos danos, velho Altos danos Olha, ele vai usar o Click é Tec Ok, ó Vamos usar um Teco Se liga Cara, o bicho tá muito bufado, cara O Stuntler Tá muito roubado, velho O Stuntler é muito monstro, velho Já tá level 17 Tô adorando jogar com ele, velho Ele quer aprender Hypnosis Nossa, mano Agora eu vou tocar de Pokémon Agora vem Staryon Já que vem Charmeleon Charmeleon? Não, Charmander ainda Tá Vamos lá aqui, ó Water Gun Beleza, vou usar Stretch Pode usar à vontade Eu vou usar o Water Gun Vai dar um dano violento em cima dele Maravilha Mais um Water Gun Acho que a gente derruba, hein Será? Derrubamos, velho Tá lá, velho Charmander não é de nada, velho Aqui Charmander o que, velho Aqui agora Eu vou trocar de Pokémon Pena que o Trico caiu, cara Pena que o Trico foi derrotado, velho Não tenho nem Revive, nem nada Então vamos no Stuntler Eu vou tentar botar esse aba dele pra dormir, velho E a gente tenta derrubar com o poderio ofensivo do Stuntler A gente tem Unstonish, né Mas tenta botar ele pra dormir primeiro Teleport Falhou A gente usa um Hypnosis Põe ele pra dormir Perfeito Ele vai ficar dormindo por 3 rodadas Será que o Astonish aqui vai funcionar? E tá lá, velho Nossa, o One Hit Kill, velho Maravilha Stuntler monstro, cara Oh, falando pra vocês, cara Stuntler tá muito, muito monstro Tá, beleza Então vencemos aqui o nosso rival Ele vai falar da gente Falar que a gente tem que falar com o Bill Né? O Bill a gente já vai falar com ele Eu quero fazer o primeiro ginásio Da Misty Beleza? Ele vem aqui falar de novo com a gente Ele vai nos dar o Fame Check Checker Tá, ok Beleza Então antes da gente ir lá fazer a parte do Bill Eu vou vir aqui e falar Tentar fazer o nosso líder de ginásio, né? Tentar vencer a Misty Aí com o nosso poderoso Trico Que não evolui E aí Eu vou fazer essa parte do Bill E a gente se encontra depois Lá no SSN Pra fazer a batalha contra o rival Novamente, né? Novamente a batalha contra o rival E eu tô só fazendo as batalhas Que são obrigatórias mesmo Eu tô Depois daquela leve upada que eu dei Só tô pegando as batalhas obrigatórias Eu vou dar a volta aqui Pra não ter que fazer essa batalha Aí aqui a gente vem aqui E a gente agora fala com a Misty Vamos lá Vamos direto pra Misty Sem perder tempo Sem enrolar muito O nosso Trico Bufado pra golpes Tipo grama Né? Vai dar aqui uns Absorve Monstro Em cima dessa Stary Aqui, ó Ela vai usar Harden Pode usar à vontade Que a gente aqui Com o nosso Absorve Bufado Por ser o dano Stab Mais a nature do Trico Olha só isso, velho Cara Olha o dano que a gente deu, velho Vai fazer ela gastar já a Super Potion Em cima da Stary A gente vai meter mais um Absorve Monstro Pena que o Trico ainda não ganhou nenhum Nenhum outro Golpe De grama, né? Só o Absorve mesmo Ó, não foi muito eficiente A gente usa mais um Absorve E Ah, cara E agora a Stary Ah, cara Mas agora ela vai cair Fechou Caiu a Stary Agora tem a Starm Pra gente derrubar, né? Vamos lá Stary caiu E agora a Misty vai vir com a Starm A gente vai aqui E Usar um Absorve Ah, caraca Se der pra arrancar uma vida monstra dela Depois o Stuntler termina de derrubar, né? Vamos lá Só que ela deve ser mais rápida que a gente Vai vir com outro Water Pulse E deve derrubar agora Tá, tranquilo Tranquilo Derrubou o nosso Trico Então eu vou vir com o nosso monstro Chamado Stuntler É... Eu já tento botar o nome dele de Rudolph, né? Deveria, né? Eu nem vi como é que é o Stuntler Shine, velho Se ele tivesse o nariz vermelho Mas acho que não deve ter Aí seria legal, né? Ter pegado já um... Ah, tu errou o Hypnosis, velho Não faz isso comigo, Stuntler Nossa Não faz isso comigo Tá, vamos lá, Stary É Stary contra Starm Aqui eu vou usar um Rapid Spin E... Nossa, não tirou nada, velho Vou usar um Harden, então A Swift deve derrubar já, né? Tá, vou usar um Harden Embufar uma nossa defesa Agora vou usar um Recover Ah, ela vai derrubar agora É, tá? Vamos ter que dar uma leve upada Pra derrotar essa Starm aí, né? Não tem jeito Se ele tankar esse Water Pulse Ia ser bom, velho Não tankou Tá, vamos ter que dar uma leve upada Então eu vou fazer isso E eu já volto aqui Pra gente derrotar a Mist E depois a gente se encontrar lá no SSN Então tá, vamos lá Vamos tentar derrotar a Mist agora Dei uma leve upada nos Pokémons Vou ter todo mundo level 20 aí Acho que level 20 vai ser suficiente Pelo menos pro Trico conseguir derrubar os dois, né? Não precisa usar nenhum outro Pokémon Que acha que um Trico level 20 Que não evolui Usando a Absorb Bufado por Stab Mais a Nature dele Cara, deve ser o suficiente Pra derrubar, né? Vamos ver É, tá? Ela usou Harden, né? Mas beleza Vamos usar mais um Absorb Beleza, ela vem com o Other Pulse Não deve dar tanto dano A Trico usa mais um Absorb Ui, vai ter que usar mais um ainda Pra derrubar ele Ela vai gastar a primeira Super Potion A única Super Potion dela Já gastou direto na Stario Ok Vamos lá Mais um Mais uns dois, né? Beleza, o Other Pulse Tá? Deu um daninho em cima da gente Mas tudo certo A gente usa um Absorb Isso Boa Já é o suficiente pra gente recuperar E ficar com vida cheia Ela vai usar mais um Other Pulse E já vamos Aí, ó Beleza Stario caiu Agora é torcer Profundamente Pra que a gente consiga Aí ele quer aprender o que? Golpe Ele quer aprender Screech Bom, diminui defesa, né? É interessante Acho que eu vou tirar o Tackle Tirar o Tackle Porque se a Stario dela começar A Starm dela começar A ficar se bufando Eu vou ir no Screech Vamos lá Absorve Ela usou Swift Beleza Nossa Do dano crítico, cara Nossa, mano Tá Vem Stuntler Simbora Vou usar o Other Pulse Nossa Tanca Stuntler Por favor Ah, cara Que mentira, velho Não Não se acerta Não se acerta Ah, cara Isso não existe, velho Isso antes não aconteceu em nenhuma vez Isso não existe, velho Ah, que ódio Tá Vem Stario Eu usei o Direto Um Recover, né? Nem pensei muito Direto um Recover Vamos recuperar a vida Perfeito Eu vou de Eu vou de Cara, o Water Gun, velho Vai ter que ser o Water Gun Precisava aprender o Water Pulse Precisava evoluir ela Só que precisava de uma Pedra de Água Pra evoluir, né? Ah, cara Acho que nós não vamos conseguir vencer ela agora ainda Também não, velho Nossa, eu vou ter que dar mais uma upada É sério isso? Tá Death Bird Vamos lá Será que o Mega Kick vai acertar? Se ele não cair de primeira, né? Tá Ficou confuso também, velho Nossa, não acredito nisso Aí, ele errou o ataque Aí é sacanagem, velho Nossa Aí é muita sacanagem Tá Vamos ter que tentar de novo, velho Nossa, não acredito Que nós vamos travar na Mist Não acredito nisso Então, bora lá Vamos tentar vencer a Mist Tem uma leve upada dos nossos Pokémons Tá O Trico tá realmente bugado, né? Ele não evolui de jeito nenhum Então, ele vai ficar sempre tentando evoluir Eu preciso talvez pegar uma Everstone Pelo menos pra parar com essa animaçãozinha chata De ele tentar evoluir e não conseguir, né? Vamos lá, Stary Nossa, eu preciso passar O Trico podia aprender, na verdade, um golpe De grama melhor Pra começar Pra começo de conversa Ele podia aprender um golpe de grama melhor Melhor do que absorve, né? Poderia Tipo, apesar que dá um dano legal Tá dando um dano legal Mas, tipo Poderia dar muito mais dano, né? Isso Mais um Absorve Vamos lá Caraca, velho E Último Absorve Ela vai gastar uma Super Potion Tá, beleza Então, a gente Ela já gastou a Super Potion dela Ponto positivo pra gente A vida dela já tá no amarelo Vamos lá Mais um Absorve Ela vai usar o Water Pulse Beleza Ela também é mais rápida que a gente A gente podia ser mais rápido que ela também, né? Também seria um ponto bem importante E Beleza Staryo Derrotada Finalmente Agora só falta essa Starm E essa Starm A gente precisa derrubar, velho A parte boa Que eu também tava upando o Stuntler E ele aprendeu o Stomp Que é um up muito mais forte que Tackle, né? Então, querendo ou não A gente vai conseguir dar um dano bem forte Em cima Dessa Starm Com o Stomp, né? Mas que, ah, beleza Não é super efetivo e tal Mas Vai ser um dano Stab Mas Por causa do Stuntler, né? Então Pode ser que seja bem útil A gente Tancando Ah, não tancou esse Swift, velho Que pena Tá, vamos lá Stuntler é contigo, velho Esse Stomp tem que dar dano forte, velho Boa E ele tem Intimidate Então reduz o ataque físico dela Vamos lá Esse Stomp tem que entrar forte, velho Não me deixa Isso Ui, cara Foi por pouco, velho Tanca, 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 tanca Isso Tá lá, velho Vencemos a Mist, velho Finalmente Finalmente Vencemos a ela, velho Boa Então agora a gente se encontra lá no SSN, né? Pra fazer a batalha contra o nosso rival Contra o Noel E é isso aí Até level 30 eles vão me obedecer Então eu posso ir pra até level 30 Todo mundo A gente também pode usar o Cut Aí fora das batalhas, né? A gente ganha aí o HM03 Que é justamente o Water Pulse Então, simbora Vamos lá pro SSN Então vamos lá Estamos aqui no SSN E aí temos o nosso rival Noel Eu peguei todo mundo até level 24 Mais ou menos Acho que é 24 que eu botei todo mundo E aí pra gente poder enfrentar ele Eu acho que é um bom level, né? O nosso Trico continua sem evoluir Acho que a gente vai estar até bem mais over level Um 23, é Bem mais over level do que o resto do time do nosso rival Mas azar o dele, velho Quem manda ele não pausa o Pokémon dele Tá Esse Trico eu precisava dar um jeito nele, cara Precisava dar um jeito Na real eu devia ter botado logo um Sceptile, né? Já que se eu soubesse que ele não ia evoluir Que aí agora o Trico ficou nada a ver, né? Mas enfim Deixa quieto Vamos continuar com o Trico, né? Eu vou com o Trico até o final, cara Só pra gente tentar zerar justamente usando o Trico E cara, o Stuntler tá muito, muito forte com aquele Stomp dele Tá muito forte, cara O golpe tem 65 de Base Powder Mas como, tipo, é um golpe normal E o Stuntler também é normal Já tem o Stab Então, tipo O Stuntler já tá, tipo, muito Muito E ele tem Intimidate ainda por cima, velho Esse Stuntler aqui tá muito forte, velho Aí tá, beleza Ele foi e atacou o primeiro, né? Mas, cara A chance dele pegar agora e dar, tipo Hit Kill em todo mundo, velho É muito grande Esse Hatgate aí, por exemplo Vai ser o que vai tomar uma patada só do Stomp, velho Vai ser, ó Tipo, eu falei Uma patada só, velho Tá, e esse Cadabra aqui Também vai ser uma patada só Que ele vai tomar, velho Vamos lá Ah, maldito Vai usar Disable Ah, que maldito, cara Tirou o meu O meu golpe Beleza Beleza A Cadabra já era Stuntler ainda pega level 25, cara Beleza Agora ele vem com o Charmeleon É claro que eu vou trocar Eu vou vir Opa Não Quero vir com a Stario Eu podia ter ensinado o Waterpulse pra ela já, né? Ainda preciso pegar uma Waterstone Pra evoluir ela pra Starm Pra ficar boa mesmo Mas o Watergon ela já é mais rápida Quer dizer E, é Quase deu super efetivo, né? Quer dizer Quase deu one hit kill Tá, diminui a accuracy dela Péssimo isso Mas acho que é certa Beleza Fechou Noel derrotado com sucesso Então agora a gente se vê lá no Sargent Surge, né? LT Surge Pra gente derrotar o time elétrico dele aí Bem de boa Bom, vamos lá Agora contra o LT Surge Aproveitei e capturei um Meow Que eu ia precisar pra ensinar o Cut Pra alguém Daí eu vi que o Meow aprendia Já em providência Ensinei pro Meow E aí a gente não precisa ensinar A gastar o golpe de alguns dos nossos 4 Pokémons Já que a gente só tem 4 Pokémons, né? Botei o Delibird na frente Só tem 2 golpes Só tem o Mega Punch Mega Kick Na verdade E Presence, né? Eu vou ir no Present Beleza Ele baixou minha defesa Ok Ah, cara Nossa, ainda bem que esse presente foi agora, né? Tá Thunder Wave Pior que o Delibird Deve tomar super efetivo É isso mesmo Ele tomar super efetivo, é Mas o presente também Se acerta Dá um bom dano, né? Esse Shock Wave Vai derrubar o Delibird É Derrubou o Delibird Tá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vim de Stuntler Cara Eu acho que o Stuntler aqui Vai ser o meu God Cara Esse bicho aqui Tá muito, muito forte Cara Sério Se liga Cara Ele tá muito forte Meu Deus do céu Beleza Primeiro já foi Ele vai vir agora com o Pikachu O Pikachu vai tomar só um Stomp Também desse Stuntler aí Cara Olha isso Ele tá dando Hit Kill Muito, muito forte Agora vem o Raichu O favorito Do LT Surge A gente vai dar um Stomp Ele vai usar Double Team Vai aumentar a evasão dele Espero que a gente ainda acerte O golpe Do mesmo jeito E acertamos Cara Olha quanto a Delibird Que arrancou Velho Tipo É um level de diferença É um golpe normal Que não dá super efetivo Em cima dele E arrancou Cara Dois O Stuntler solou o ginásio Nossa mano Ele ficou pardado no final Mas cara O Stuntler tá muito, muito forte Realmente Eu não imaginei Que o Stuntler Seria tão forte assim Não imaginei Tá Muito, muito forte Muito forte E ainda Tendo Tendo Intimidate Pra Né Poder Intimidar os oponentes E diminuir o ataque Do cara Isso é muito bom Velho Muito bom Tá Vambora Vamos pro próximo ginásio Ou próximo encontro Com o nosso rival E sim Que isso acontecer Eu volto a falar com vocês Bom galera Acá estamos agora Pra enfrentar a Erika Cara E eu vou tentar Solar ela Usando só O Stuntler Cara Que tipo Velho Ele é muito forte Muito forte E eu É o meu único Pokémon Que também tá level 30 Né Os outros Pokémons Eu acabei não Pando Porque tipo Eu tá usando ele Cara E ele é simplesmente Ele é destruindo Todo mundo Cara E tipo Por que que eu vou usar outros E ele destrói todo mundo Né Então tipo Vamos continuar usando ele Né Apesar que eu acho Que ele vai sofrer um pouquinho Né Ainda mais se ele começar A apanhar muito Com esses Paralize Né Eita Nóis Isso Ainda bem que ele acertou Boa Não ficou paralisado Maravilha Ele tá paralisado Mas não ficou paralisado Eu vou tentar fazer o seguinte Pra tentar facilitar um pouco A nossa vida Eu vou tentar usar um Hypnosis Ah Tarde demais Achei que ter usado Hypnosis Acho que bem antes Né Tá Vamos lá Eu aproveitei Eu já comprei uma Otherstone ali na loja Aqui do Da cidade da Erika Né E já evolui a Staryl Pra Starm Só que a Starm É meio inútil Aqui né Então vamos ter que Vim com o Trico Vamos ver se o Trico Aqui consegue fazer alguma coisa Talvez com o Pursuit É Deu um dano legal Né Mas não tanto assim Ele vai se regenerar Bastante Aqui um Pokémon de fogo Tá fazendo falta Né Mas Natal Acho muito difícil A gente ter algum golpe de fogo Né Conseguir ter algum golpe de fogo Vamos ver se a gente consegue Pelo menos Senão vou ter que dar uma leve E upada no resto da galera Né Pra tipo Não deixar só Depender só do Stuntler Tudo bem que eu vacilei ali Eu podia ter usado É O Hypnose logo de cara Contra O primeiro Pokémon da Erika Ele tinha dormido A gente tinha derrubado ele Sem tomar dano Né Pelo menos isso teria acontecido Não teria sido tão ruim assim Né E aqui o O Tangela Tá simplesmente Destruindo a gente Né Porque ó Ele usa o Giga Ah Derrubou agora Usa o Giga Drain Cara E agora outro que pode ser salvador Pode ser o Delibird Mas não com o Present Né Porque o Present pode ajudar Até a recuperar a vida Do outro oponente Né Então tem que tentar ir Com o Mega Kick E torcer pra acertar Esse Mega Kick Né Que o Accuracy dele É bem baixo Já deixou ele Envenenado Delibird Vamos lá Mega Kick Beleza A parte boa Que ele tá acertando Esses Mega Kick Cara Vou Não vou reclamar não Velho Continuo acertando Eu acho que depois Esse aqui só tem mais Ah Erika Não Hyper Potion Não Foi tão difícil Pra derrubar Esse teu Tá Pra conseguir chegar perto De derrubar Esse teu Tangela Ah Cara Vamos Delibird Aguenta Aguenta firme Nossa Pior que o Mega Kick Só tem 5 de PP Né Aí Deu dano crítico Boa Pior é que tipo Vai sobrar ali Pro Pro Meow Ó Present Esse Present Aí não pode Ah É Vai sobrar aqui Pra Starm Né O Meow Ali não conta Como nada Né O Meow Ali não vai fazer Diferença Nenhuma Cara Não vai nunca Conseguir derrubar Então a gente tem aqui Ó Water Gun Que não é Eficiente Eu vou tentar Dar um Swift Cara Se a gente Pelo menos Dar um daninho Nossa Pior que ela vai dar Dano pra caramba Se for da gente Né Ainda mais que Grama dá muito Dano em cima De De água Né Então Então A Starm Aqui também Ela é bem inútil Né A Starm Aqui Ela é Tipo Horrível Nesse ginásio Talvez pro ginásio Do Blaine Ela vai solar O ginásio Do Blaine Talvez Né Com golpe De água Mas Restante Vai ser Horrível A única parte Boa É que a gente Chega a ser Mais rápido Que o Tangela Né Mas a gente Já caiu Agora Tá Então eu vou ter Que dar uma leve Upada na galera Upar todo mundo Aí pelo menos Um level Sei lá 32 Vai 32 Vamos upar todo mundo Pro 32 E aí a gente Tenta Tenta ver no que Que vai dar Né Eu vou até Continuar aqui Com o Meow Porque apesar Que esse Meow Level 10 Aqui não vai fazer Diferença nenhuma Né Vai dar um Poison Power Aqui ó Não vai dar Diferença Tipo O Meow Não vai derrubar Esse Tangela Nunca Ainda mais Que ele tá Todo cheio De regeneração E tudo mais Eu acho Que na real Na real Antes de querer upar Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar vir Eu vou de novo Mesmo time Stuntler começando Só que eu vou meter Um Hypnose Logo de cara Tipo Pra tentar já Botar pra dormir E tentar derrubar Com 3 Com 3 Stomp Esse O primeiro Pokémon Da Erika E aí assim que a gente derrubar Já meter um Hypnose Logo de cara Tentar botar outro cara Pra dormir Pra gente tentar usar Essa estratégia De botar a galera Pra dormir E tentar derrubar Em 3 rodadas Né Então Vamos ver Se assim vai dar certo Cara Vamos lá Eu não quero ter que Parar pra grindar Eu quero continuar Aqui no meu No meu Como é que é É Fugiu o nome agora Quando a gente vai No rapidão Se pode querer zerar Fugiu o nome Enfim Tá Vambora Vamos só chegar Aqui na Erika E aí já vamos Tentar usar Essa estratégia De botar todo mundo Pra dormir Com o Stuntler E aí derrubando E aí derrubando Com o Stunt Contra o Giovanni Beleza A Erika Vai mandar um Victory Bell Então aqui Eu vou fazer Logo de cara Beleza Já demos Intimidate Que eu já Cara Esse Stuntler Que tá muito bom Vamos meter um Hypnosis Ah Falhou Não Não Isso não pode Acontecer Stuntler Tu não pode errar Esse Hypnosis Ah Ele vem agora Com Giga Drain Vai Isso Tá Beleza Botão pra dormir Perfeito Então vamos lá Stomp Isso Ele vai Ele continua dormindo Ah Cara Ah Cara Ele já acordou Nossa Ai Caraca Ó Esse é o grande problema Se a gente não conseguir Derrubar Esse Botar esse Victory Bell Pra dormir Ele complica demais A nossa vida Tá Eu vou tentar fazer diferente Vem aqui o Delibird Usa aqui o Mega Kick Ele é mais rápido Isso já é legal Eu ainda acho que Esse Delibird Tava na hora dele Aprender um golpe de voador Né Não é Ele não tinha um golpe de voador Pra ele aprender ainda Deixa eu ver aqui Ah Pera Não é aqui não É aqui ó Tá Vai lá Continua Ah Ele tá errando o Mega Kick Velho Deixa eu só confirmar Cara Eu tenho quase certeza Que ele tinha Golpe pra aprender Cadê aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Deixa eu ver Por level Level 25 Ele era pra aprender Drill Pack Já deveria ter aprendido Né Tá Vem aqui o Trico Que daí ele ganha Drill Pack Um golpe de voador Talvez ajuda um pouco mais Né É Eu vou no Pursuit Eu vou usar Acid Eita Ah não É super efetivo Trico só pra se ferrar aqui Bora Terminei de upar os pokémons Botei todo mundo 32 Então vamos ver se a gente agora consegue Tipo Passar da Erika Velho Eu preciso que esse Stuntler Ele faça o seguinte Cara Eu preciso que esse Hypnosis aqui Funcione Nossa mano Já vou Já vou carregar o Save State Não Não dá pra ficar perdendo tempo Tipo Que ele não vai Tipo Acertar o O Hypnosis Eu preciso que ele ponha esse Maldito Victor Bell Pra dormir Cara O maluco não pode ser indormível Velho Ó Victor Bell Perfeito Eu acho que eu vou até atualizar o Save State Aqui ó Isso Aqui eu vou atualizar o Save State Vamos lá Aí Tá lá velho Agora deu boa Isso Eu espero que esse Victor Bell Fique dormindo Pelo menos 3 rodadas né Vamos lá Stomp Boa Isso Ele continua a dormir Maravilha Mais um Stomp Beleza Ele continua a dormir Ótimo Ela vai usar uma Hyper Potion Tá Beleza Ela já gasta a Hyper Potion dela agora O que é perfeito Então eu vou usar agora aqui um Hypnosis Ah Droga Ele não acordou Eu fui mais rápido Tá Ah Ele ainda tá dormindo Ah Droga Agora ele acordou Tá Ele veio com Stansport Tá Me deixou paralisado Beleza Vamos tentar de novo usar um Um Ah Não ia ter ido com Hypnosis Ele errou agora Tá Ah Ele vai começar a se recuperar A vida Nossa Todo o trabalho que eu Nossa Pera aí Não Volta Volta Desde o começo Não Não Vamos ficar perdendo tempo não Usa aqui um Hypnosis Isso Já acertou Botou pra dormir Perfeito E nós vamos continuar no Stomp Até ele acordar Ele vai tomar porrada Até acordar Eu espero que Ele não acorde logo Isso Vai Fica dormindo Isso Podia derrubar né Uh Aí ele acordou Tá Vai usar um Giga Drain Certo Tá Ela deve usar uma Hyper Potion Agora Provavelmente Isso aí Tá Ela usou uma Hyper Potion Beleza A gente vai no Stomp de novo Boa Vamos de novo no Stomp Ah Cara Flintamos ele Boa Cara Derrubamos esse Victory Bell Meu Deus do céu Tá Ventangla Isso Beleza Ela só tem 3 Pokémons Vamos lá Ela só tem 3 Hypnosis Ah Errou o Hypnosis Não Cara Stuntler Tu não pode errar esse Hypnosis Velho Não pode errar Velho Mas tá Beleza Vai no Stomp Beleza Ele vai usar Ingrain Vai começar a se recuperar Vida A gente vai perder vida Por causa de Poison Tá E ele recupera um pouquinho De vida ali Não é muito É pouquinha coisa A gente com Stomp Consegue Boa Boa Cara Stuntler monstro Velho Vai Plume Vamos lá Não vamos trocar de Pokémon E vambora Stuntler É contigo velho Tu tem que tancar Essa Esse carinha aí Velho Boa Isso Flintou Maravilha Beleza A gente foi mais rápido Caraca velho Usou ácido Tá Beleza Tá Deu dano Derrubou o Stuntler Mas cara Olha a vida dele Se a gente não conseguir derrubar Esse Vai Plume Agora Isso Ah cara Daily Bird Não erra Esse Mega Kick Daily Bird Não erra Ah cara Não me deixe agoniado Velho Usou ácido Tá Paralisado Não pode se mover Meu Deus do céu Que agonia Ah caraca Ah ele ainda erra Esse Mega Kick Vai usar ácido Nossa Daily Bird Entrou pra não fazer nada Não fez nada 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 Meu Deus do céu Trico É contigo velho Isso Vai Derruba Ai cara Ia comemorar já Vai Trico Vai Trico É contigo agora Ah cara Não vai ficar paralisado Isso Cara Só não se recupera a vida Velho Meu Deus Só não recupera a vida E Boa Garoto Boa Trico Boa 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 Cara Meu Deus do céu Ah cara Que agonia Que agonia Contra essa Erika Beleza Agora tá level 50 Dá pra upar todo mundo Beleza Tem Giga Drain Ok Mas eu não vou ensinar ainda Giga Drain Pra ele Vamos agora pra nossa batalha Contra o Giovanni A gente tem as batalhas Essa primeira batalha Contra o Giovanni A gente tem depois lá na cidade da Sabrina Ainda uma batalha contra o Giovanni Então foi o seguinte Eu vou curar todo mundo aqui E a gente se encontra lá no Giovanni Bom galera Cá estamos contra a nossa primeira batalha Contra o Giovanni Eu já aproveitei e curei todo mundo também Porque né Vim com ele Contra ele Baleado também não rola né Então vamos lá Onyxzão Cara O Onyx era bem melhor A gente ter usado Começado com A Storm né Mas vamos no Stomp Aqui do nosso poderoso Stuntler Já tá level 34 Cara O bicho é muito forte Nossa Eu não me canso de falar isso Cara Porque eu tô impressionado Cara Com A força Velho Do Stuntler Velho Impressionadaço Com essa força E beleza Derrubamos o Onyx Ok Quem ele vai vir Ele vai vir com High Horn Eu vou trocar de Pokémon sim Cara Vem com a Storm Que tá level 32 ainda Né E Cara Um Other Gunzinho Deve resolver Exatamente Perfeito E quem que ele vem agora Ele vem com o Kangaskhan Kangaskhan é um Pokémon Tipo normal Melhor era usar o Gop lutador Né Mas Como a gente não tem Gop lutador Vamos Ir aqui com A Storm Tudo aquilo que der pra usar Né Todo dano que der pra causar Com ela A gente causa Depois a gente vem com O nosso poderoso Stuntler E a gente Aí aproveita Pra Derrubar esse Kangaskhan Né Então vamos lá Stuntlerzão Aqui ó Dá um Stomp E já derruba Perfeito Primeira batalha contra o Giovanni Foi moleza Né Moleza Stuntler e Storm Foram monstros Aqui Contra ele Né Então tá Ele deixou pra gente aí A Silph Scope Perfeito Então aqui eu já fiz Todas as batalhas Que tem pra cá Deixa eu voltar aqui Vamos pegar aqui O andar B1 B1F Perfeito Aqui eu já batalhei Aqui eu também já batalhei Contra esse cara Fechou Vamos sair aqui Vamos só aproveitar Passar no centro do Pokémon Vamos curar a galera E aí se eu não me engano O nosso próximo objetivo É Lá na cidade da Na cidade da Sabrina né Se eu não estou enganado Eu acho que é lá Já logo a próxima batalha Já é contra o Giovanni De novo né Só que antes a gente tem A batalha contra o rival Lá na Na cidade da Sabrina Então Acredito que a gente vai Direto pra lá mesmo Vamos direto pra lá Já vamos Fazer essa parte logo Essa batalha Contra a Sabrina A gente também tem Uma batalha contra O nosso rival É Lá na Na Pokémon Tower né Deixa eu aproveitar aqui Só curar os Pokémons Aqui também Porque daí a gente já Meio que salva O nosso respawn aqui Se a gente perder E aí a gente se encontra Né Lá no No rival Então fechou Vamos até lá no rival E aí a gente já continua A nossa jornada aqui De zerando o FireRed Usando somente Pokémons com o tema Natalino Bora lá Então galera Eu tinha me confundido né Primeiro a gente tem que fazer Aqui na Pokémon Tower né Então a gente tem que fazer Essa batalha Contra aqui O nosso rival Aí liberar Eliminar A equipe Rocket daqui A gente ganha A Pokéflauta E aí se a gente consegue Continuar avançando Na história né Me confundi um pouquinho Aqui também é Tanto azar que rum A gente se confunde De vez em quando Então vambora Vamos derrubar esse O Noel Aqui agora Mais uma vez A gente vai usar aqui O nosso poderoso Stomp Pra quase Dar um Hit Kill Nele Caraca Velho Ó Pidiote Pidioto Já foi de base Bem de boa Ele vai vir agora Com Gairadus Cara Já tem um Gairadus Só que a gente Né Ele pode ter um Gairadus Velho Mas a gente tem Stuntler Com o seu poderoso Stomp Mas bem que esse dano dele Vai dar um dano forte Mas com o seu poderoso Stomp Deu dois danos Em cima Do Gairadus Velho Beleza Ele vem agora com quem Execute Ah então beleza A gente vai dar aqui Um Stomp Já era velho Ó Flintamos ainda por cima Nossa Cara o Stuntler Tá solando todo mundo Caraca Pokémon Revelação do ano Tá louco Cadabra Foi um Hit Só Nossa E agora vem o Charmeleon Não vou nem trocar De Pokémon Não vou nem trocar Flintou ainda O Charmeleon Se liga Caraca Com certeza O Stuntler É o Pokémon Do ano É um dos Pokémons Do ano Fechou Beleza Aí a gente Agora Venceu ele aqui Agora a gente tem que fazer Toda essa Pokémon Tower Então eu vou fazer Toda ela em off Porque não é nada Muito importante E a gente volta No próximo Confronto de ginásio Ou rival Bom vamos lá Upei os Pokémons Todo mundo level 42 Então simbora De boassa Agora vamos ver Se a gente consegue Eu vi que tava Tipo Tava só o Stuntler Level 40 E o resto do mundo Level 30 e pouco Porque eu tô usando Muito o Stuntler E aí tipo Não tinha como Não tinha como A gente querer Bater de frente Tendo Pokémon Level 32 E só o Stuntler Sendo 42 Então tipo Não dava Não dava Então vamos embora Agora um Stompzão Perfeito Tá o Wing Attack E ó Mais um Stompzão Ui Mais um Stompzão A gente derruba Beleza Vamos embora Também Ah o Stuntler também Aprendeu com o Fuse Ray Nesse meio tempo Cara muito bom Um golpe que pode ser Bem útil Principalmente agora Que contra esses Cigardos Né Eu poderia ter usado Aí contra o O Pidiot Acabei não Nem pensando Nesse detalhe Né Mas vamos usar aqui Um Confuse Ray Deixamos ele confuso Se ele Se ele em um Algum dos golpes Ele já se acertar Tipo Não precisa ser todos Mas se em algum deles Ele se acertar Já é algo Que já passa A ser muito interessante Né Tipo É um dano a mais Que ele vai tomar A gente ainda pode Flintar ele Usando mais um Stomp Beleza Ele tá confuso Deixa eu ver Ah ele vai usar um Bite Tá tranquilo A gente usa mais um Stomp E já era Ó O Stuntler já derrubou dois Tá O próximo vai ser o Charizard Vamos trocar de Pokémon Vamos Vamos pegar aqui A Starm E aí Como a Starm Agora já tá level 42 Também Né O Charizard Tá level 40 A gente pode até Se dar o trabalho De usar um Confuse Ray Né Que ela também aprendeu Foi muito bom também Os dois aprenderam Confuse Ray É A gente usa o Confuse Ray E deixa ele confuso Aquele negócio Se ele se acertar Uma vez Já tá valendo Né Então a gente pode vir aqui Com o Water Gun Eu não ensinei o Water Pulse Pra ela ainda Porque eu tô pensando em usar O Ensinar o Surf Pra Starm Cara Já que o O Delibird Também aprende Pode aprender o Water Pulse Eu tava pensando em ensinar Pra Starm A O Surf Acho que poderia ser O mais interessante E aí A gente deixa O Water Pulse Pro Delibird Né Sei lá Pensei nessa possibilidade Como a gente vai logo logo Pegar o Surf Já dá pra pensar Em fazer isso mesmo Né Então aqui ele vai vir agora Com o Execute Eu vou trocar assim De Pokémon Eu vou vir aqui Com o Trico Mesmo É Agora que eu mexi Naquela parte da evolução Tentei fazer ele evoluir Por pedra Né Fazer essa modificação Aqui É Ele não fica mais pedindo Toda hora Pra evoluir Então não fica dando Mais aquele erro E aí ficou até Meio melhor né Ficou bem mais prático Assim Então vamos lá Usa aqui mais um Aliás Confusion Droga Paralisado e confuso Velho Aí é foda Vou usar de novo Confusion Agora aplicou Confusion Confuso e paralisado Velho Vê se pode Né Nesse Beleza Usamos o Pursuit Que também é super efetivo Perfeito A gente usa mais um Confusion Quer dizer Mais um Pursuit Beleza A gente saiu E beleza Deu pra derrubar O Execute Tudo bem que o O Standler também derrubaria Né Porque ele tem Ó Vou aproveitar aqui Já vou trocar Cadê o Standler Vamos já usar ele Porque ele também tem Astonish né Que também poderia ter sido interessante Aqui contra este Alakazam Que a gente aproveita Pra diminuir o ataque físico dele Vamos usar Ele vai usar Future Sight Tá Ele previu o ataque Beleza Ó Deu um dano super efetivo Em Eu vou usar mais um Future Sight Falhou A gente usa mais um Astonish E já foi suficiente Pra derrubar O Alakazam Dele Cara Vai ser bem de boa Tô vendo que a A Sabrina Vai ser muito Muito de boa Velho Beleza A gente agora Consegue Agora a gente vai se encontrar Ele só quando for Pra Elite Four Né Então Vai demorar Pra gente se encontrar Com o nosso rival Deixa eu aproveitar aqui Voltar tudo E vamos Curar todo mundo Eu sei que tem uma caminha Aqui em algum lugar Mas eu não fui até lá Eu fui direto Fui pelo caminho rápido Aqui Então eu nem me dei o trabalho De ir lá liberar O Nectar Aquela cama Pra gente dormir E recuperar A vida dos Pokémons Então vamos voltar lá No centro Pokémon A gente aproveita Pra conversar um pouquinho Cara Eu tô cogitando Fazer uma enquete Aqui no canal Ali pro Talvez No dia seguinte Que estiver saindo Esse vídeo aqui Fazer uma enquete De quem foi A maior lenda Desse ano de 2022 Aqui no canal Se foi o Love Disc Ou se tá sendo O Stuntler Cara Eu vou Cara Deixa pra votar Pode colocar aqui embaixo Nos comentários Quem que você acha Mas vota Quando eu fizer essa enquete Cara Porque Tô bem curioso Pra saber De vocês Quem que vocês acham Que foi o mais Impressionante Aqui no canal Foi o Love Disc Naquela série Naquela série Nem lembro Agora qual série Que foi Nossa Ele foi Tão impressionante Que nem lembro A série Que foi Enfim A gente usou O Love Disc Numa série Ele foi Tipo Muito monstro Foi o Love Legend Até mudei o nome dele Pra Love Legend Que ele foi muito forte E Eita Aqui eu nem mudei De andar E tá tendo O Stuntler Aqui agora Que tá sendo Monstruoso Cara Tipo Absurdamente Então Coloca aqui embaixo O que vocês acham Quem vocês acham Que foi o mais Impressionante Mas volta lá Na enquete também Pra gente ver Bem certinho O que vocês acham Quem que foi O mais Impressionante E também aproveita E comenta aqui embaixo Se você chegou Até aqui no vídeo Comenta Se você gostou Dessa ideia De fazer FireRed Com o Thelma Natalino Usando Pokémons Com o Thelma Natalino Se vocês gostarem disso A gente pode ano que vem Fazer em outro game A mesma pegada Será que esse mesmo time aqui Ele consegue Ser campeão Da Liga Pokémon Em outra Liga Pokémon Por exemplo No Pokémon Emerald No Pokémon Sei lá XY A gente pode talvez Até ter outros Pokémon À nossa disposição Pra Completar esse time aí Natalino Até inclusive Se você tiver A sugestão De algum outro Pokémon Que combina Com esse tema Natalino Coloque em baixo Comentários Que aí no próximo A gente já faz Ele bem certinho Com outros Pokémons Que vocês sugerirem E também Claro Pra outras Datas comemorativas Tipo Páscoa Será que a gente consegue Ser campeão Do FireRed Com um time de Páscoa Tipo Eu não sei Que time seria Tipo Execute Talvez A Como é o nome dela Milk Tank Tem a ver com leite Até que a Milk Tank Talvez poderia servir Tem aquela Leite e biscoito Papai Noel E tal Então Pode ser que Fosse útil A Milk Tank A gente poderia ter utilizado Nem pensei nisso Mas comenta aqui embaixo Comenta aqui Se vocês acham Que teriam combinado Também com esse Clima Natalino E também Outros desafios Eu já pensei em Páscoa Mas vocês podem Comentar outro Outro desafio Bem interessante Que a gente pode estar fazendo Inicialmente no FireRed E a gente vai progredindo Pra outras Outros jogos Principalmente da Saga Core Vamos pegar Um outro Nada a ver Sei lá Pokémon Glazer Fazer um Time Natalino Por exemplo Acho que Fica sem graça Daí Mas acho que Os originais Acho que fica legal A gente fazer Esse desafio Específico Tá beleza Needle Queen Nós vamos trocar de Pokémon Apesar de que poderia ter vindo Com a Starmy A Starmy aqui Ia deitar e rolar Em cima desses Pokémons Do Giovanni Perfeito Apesar de que o Stuntler Também tá deitando e rolando O Stuntler tá nem aí Pra quem que ele tá enfrentando O bicho tá Pisoteando Dando coice Na verdade Em todo mundo Vai lá Kangaskhan Não vou nem trocar Kangaskhan Não vou nem trocar de Pokémon Beleza A gente usa aqui Ele vai usar um Fake Out Maldito Tá Flintou a gente Beleza A gente usa um Stunt Ok Ele vai usar Rage Beleza Não derrubando tá ótimo Perfeito Acho que mais um Mais um Stunt A gente derruba O Kangaskhan Perfeito Beleza Kangaskhan caiu Ok E ele vai usar agora Um High Horn Eu vou trocar de Pokémon Agora velho Eu vou pegar Starmy Né Porque o High Horn A gente derruba Bem de boa Aqui com o Other Gun Possivelmente Vamos ver É Boa no Hit Kill Boa Quero só ver a hora Que a Starmy tiver Surf Aí ela vai ficar forte Aí vai ficar bom E também serve Ensinar um golpe lutador Pra alguém Tá Beleza Salvamos aqui A Sylph Co A gente também vai ganhar Aqui a nossa Queridíssima Master Ball Que a gente não vai nem Chegar a usar Porque Acho que nenhum lendário Aqui tem Tem uma Natalina Beleza Ganhamos aqui A Master Ball Perfeito Tá Fechou Ganhou a Master Ball Então nos encontramos Agora Lá no ginásio Da Sabrina A Sabrina Acho que é o próximo É o próximo desafio Então até lá Até lá Estamos aqui agora Contra a Sabrina Já fiz aqui O meu Save State Já salvei aqui Caso a gente dê Muito ruim Mas eu acho que vai dar Muito boa Eu acho que o Stuntler Aqui vai Vai passar pela Sabrina Como se não fosse nada Bem Bem de boa O Stuntler vai passar Fora ainda que ele tem Esse Intimidate dele Ficou perfeito Eu vou tentar Só umas Tones Primeiro Só pra ver Como é que vai ser A eficiência Nossa Vamos fazer ela Gastar a primeira Hyper Potion Dela Já vamos usar Mais umas Tones Beleza Não foi tão bom Agora Porque ele melhorou A defesa dele Vai demandar Future Site Beleza Eu vou usar até Tipo um Stomp Agora só pra Tipo derrubar Perfeito Mais um da Sabrina Quer dizer O primeiro da Sabrina Já foi Agora Mr. Mine Então tá Mr. Mine Eu vou usar aqui Um Astonish Também Foi super efetivo Não tirou tanto Ele foi flintado Beleza Tá A gente tomou agora Um dano Stomp Será que o Stomp Dá mais dano Dá muito Mais dano Caraca Tá Beleza Venomoth Golpe de fogo Aqui seria GG Mas vamos dar uma pisoteada Em cima da Venomoth Beleza Usar Psybeam Ok Usa mais um Stomp Perfeito Stuntler Já derrubando Todo mundo E agora Falta só O Alakazam A gente não vai trocar De Pokémon Que cara Eu Pra que que eu vou Trocar de Pokémon Beleza Ele vai usar Psíquico Talvez derrube É Imaginei Por isso que eu falei Talvez Imaginei que poderia Derrubar Então vem o Trico Aqui Cara o Trico tem Pursuit Se só não derruba O Trico Nossa Mano Nossa Mano Nossa Nossa Pera só O que me faltava Que você vai me Complicar desse jeito Vou te deixar confuso Fica confuso E se acerta Por favor Se acerta Se acerta Se acerta Se acerta Se acerta Ah Tá Beleza Ele usou Calm Mind Nossa Vai se bufar Mais ainda Caraca Velho Tamo ferrado Tá Usou um Water Gun Beleza Vai usar um Full Heal Ele não tá mais confuso Péssimo isso Vou usar mais de novo Um Confuse Ray Velho Você vai ficar confuso Velho E você vai se acertar É o que eu preciso Velho Se acerta Se acerta Se acerta Se acerta Isso Alakazam Boa Fosse Monstro agora Beleza Usa mais um Water Gun Perfeito Tá Ele já saiu da confusão Ele vai usar mais um Calm Mind Vai se bufar mais um pouquinho Já vou usar mais um Confuse Ray Velho Ah cara Esse Alakazam aqui Eu vou ter que deixar ele confuso Ele derrubou meu Stuntler Isso Alakazam Perfeito Se você ficar se acertando Tá ótimo Tá ótimo Beleza Ele tá confuso Se acertou de novo Ok E beleza Ele foi derrotado por ele mesmo Maravilha Então tá lá Sabrina derrotada Mais um Ginásio aí derrotado Eu acho que agora o próximo Que separa a gente É o Koga Então tá É o Koga Então vamos Vamos pro Koga E aí a gente Volta a se falar Assim que a gente Chegar lá no Koga Porque eu acho que Antes de enfrentar o Koga Eu vou até aproveitar E já vou passar lá no É Deixa eu só voltar aqui tudo Eu vou aproveitar E passar No Pokémon Safari Que daí a gente já Eita Ficou do lado errado Nossa Tá Enfim Eu vou lá pro Pokémon Safari Para a gente se encontrar Lá no Koga Bom galera Vamos lá Chegou a vez do Koga Sexto líder de ginásio Pra gente derrotar Já ensinei o Surf Pra nossa queridíssima Starmy Então tipo Agora ela já tem o Surf Só não ensinei ainda O Other Pulse Pro Delibird Mas já ensinei o Fly Pra ele Então já ajuda Porque ele é um Pokémon Voador Então ele pode ter Fly E ele Dá pra usar o Fly Depois com ele Então já ajuda também bastante E tive que ensinar O Strange Pro 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 Trico Infelizmente Mas tudo certo Paciência Vamos lá Aqui eu vou começar já Com o Confuse Ray Só pra gente garantir Que ele vai ficar confuso E talvez ele se acerte Já nessa primeira rodada Que seria muito bom Vamos ver Se acerta Se acerta Tá lá Véi Bom demais Véi Nossa Stunter Monstro Véi Vamos aqui no Stomp E Ui Foi quase hit kill Véi E ele vai usar Sludge Tá Ah Deixa a gente Poison Véi Deixa a gente Poison Sacanagem Beleza Já vai gastar Uma Hyper Potion Já pra querer salvar O Koffing Nossa Beleza A gente toma um dano De Poison Ok A gente usa mais um Stomp E já era esse Koffing Vamos lá Ele vem agora com o Mucky Não vamos trocar de Pokémon Pior que o Mucky pode usar Aquela de Anular o nosso golpe Mas vamos derrubar ele logo Com esse Stomp Beleza Vou usar Minimais E vai aumentar a evasiva dele Tá Tranquilo E eu acho que mais um Stomp A gente derruba Tipo Boa 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 Então tipo Vamos chegar a ser tão preocupante Beleza Mais um Koffing Que a gente vai Ah Tanca Tanca Isso Beleza Aqui um Stomp Direto Será que derruba Ui Foi quase Tá Mais um Slud A gente vai cair agora Por causa do Poison Ah Maldito Foi quase Quase Que ele tangou tudo sozinho Tá Vamos lá Agora que o Delibird tem Fly Cara Ele ficou mó bom Agora ele Começando a ficar bom Beleza Ele usou Self Destruction E não chegou a afetar O nosso Delibird Ele ganha XP O cara vai vir Com outro Pokémon Com o Weezing E a gente já vai dar um dano dele No Fly Ó Tipo O cara usou Self Destruction Não me afetou E eu já cheguei Batendo no primeiro Pokémon No próximo Pokémon dele Beleza Ele usa Smoke Screen Errou o ataque A gente tá mandando de Poison Usamos o Fly Beleza Smoke Screen agora Dele funcionou Mas cara Agora tá de boa A gente usa mais um Fly Beleza Ele vai usar um Slud Ele errou A gente tá mandando de Poison Ataca com o Fly Beleza Ele usa mais um Slud Ok Eita Mas foi o suficiente Pra derrubar o Delibird Tá Mas vamos lá Tem a Storm E tem o Trico ainda Então eu acredito Que aqui tá bem de boa Eu vou até usar aqui Um Confuse Ray A gente vai deixar ele confuso Vai que ele se acerta E aí a gente já elimina Esse problema E parei pra pensar Que agora O próximo adversário É o Blaine Então a Storm Deve Deitar e rolar Será que o Surf Afeta Vou usar um Full Hill Tá Beleza Tiro ele da confusão Ok Usa um Surf E beleza A Storm Contra o Blaine Deve deitar e rolar Aí eu vou até aproveitar E ensinar O Water Pulse Pro Delibird Daí ele já Pode também Ficar um pouco mais forte Perfeito Eu tô até evitando Ensinar ataques Porque como a gente Tá bem limitado Pra 4 Pokémons Eu não tô afim De gastar Os TM A toa Então tipo Tô deixando pra usar Os Pokémons Principalmente na Elite Fora eu acredito Que vai ser Onde vai ter O grande problema Porque até lá Eu acredito Que vai ser bem de boa Então tá Koga foi derrotado Partiu o Blaine Bora lá Vez do Blaine Agora Então tipo Eu já Cara Com a Storm Tendo o Surf Também aproveitei E ensinei o Water Pulse Pro Delibird Então a gente tem Dois Pokémons Aí com Golpes aquáticos Que com certeza Vão ser muito eficientes Contra o Blaine Acredito que a gente Vai passar por ele Muito, muito de boa Inclusive né A Storm Também vai ser A nossa principal arma Aí contra o Giovanni Que é o próximo ginásio Já logo Então acredito que a gente Vai conseguir passar Muito, muito de boa Cara Aqui a gente Talvez só não passa De boa Talvez por causa De level Tá Porque o Arcanine dele Level 47 Então tipo Já é 3 levels Mais alto Mas cara Eu acho que a gente Tem grande chance De a gente passar Isso aqui Muito de boa Foi quase o One Hit Kill Ele vai usar um Bite Beleza Foi super efetivo Isso é um problema Ele vai usar uma Hyper Potion Ok Ele vai chegar A derrubar A nossa Storm Com certeza Mas também Como eu ensinei o Water Pulse Pro A gente pode ter Olha Eu vou usar outra Hiperpulsão Bote Ele já gastou todas as Hiperpulsão No Arcanine dele Que é o principal Pokémon dele Inclusive Ou é o Magmar Enfim O importante É que ele tomou One Hit Kill É o que me importa É Tanto faz Quem que é o próximo Pokémon dele A gente já vai vir aqui Com mais um Surfizão E talvez Essa Pônita dele Aqui também Já vai de boa Foi de base Tranquilo E agora só falta O Magmar Que é realmente O principal Pokémon Não A Rapidash Não Então era o Arcanine Jovem que tinha Magmar Mas enfim Vamos lá Usamos mais um Surf E esta Rapidash Também foi Bem tranquila De se vencer Então a gente se encontra Agora Lá no Giovanni Vai ser o último ginásio Antes da Elite Four Falta pouquinho Para a gente zerar o jogo Usando somente Pokémons Aí com o tema natalino Então bora lá Vamos lá então Giovanni Já está Na sua hora Caras Eu acho que Eu acho que A Starmie Ela vai Cara Praticamente Solar esse ginásio Do Giovanni Cara Se ela não solar O ginásio dele Ela provavelmente Vai fazer bastante estraga No ginásio dele Porque ela está Tipo Já level 46 Esse Surf Dela aí Está muito Overpower Olha só Já era High Horn Já era Então Ele já vai Vim agora Com o Dug Trio Também já vai Tomar um baita De um dano Aí Da Starmie Ó Já vamos dar Um Surf Aqui Provavelmente Já derruba Também De One Hit Kill Perfeito Cara Giovanni É bem de boa Beleza Ela derrubou Dois sozinha Velho Ele tem cinco Beleza Vem Nidoqueen Não vamos trocar De Pokémon A gente vai Meter aqui Um Surf Em cima dela Também Talvez ela Tanque O golpe Ó Ela tankou Ficou com um tiquinho de vida Vai usar um Earthquake Que é um golpe até que bem chatinho Pra gente Mas a gente Ah Vai usar um Hyper Potion Mas eu acho que agora a gente derruba Eu acho que agora a gente derruba Talvez ela tinha um Focus Sash Que impedia ela de tomar um One Hit Kill Exatamente Então beleza Super efetivo Já era Starmie derrubou três Velho Vai vir Nidoqueen Esse sim Talvez incomode Um pouco Vamos ver aqui como é que ele vai se sair Contra o Surf Tá Tomou um One Hit Kill Também não teve graça nenhuma Starmie Bem de boa aqui Passando todo mundo E aí agora o último dele É o High Horn Cara Vai tomar um One Hit Kill Com toda Toda certeza Dessa Starmie Toda certeza Cara ele pode ser level 50 Tomou um One Hit Kill Já era Starmie solou o Giovanni Monstra demais Beleza Geovanito Foi derrotado Só nos resta Agora A Elite Four Cara Então Nossa próxima parada É lá na Elite Four Cara E cara Eu acho que a gente vai passar de primeira Essa Elite Four Bem bem tranquila Eu acho que vai ser Assim Muito muito de boa Com esses quatro Pokémons Aí de tema natalino Cara Ainda mais se o Standler for monstro Do jeito que ele tá indo Vai ser de boa Vai ser bem de boa mesmo Aí é claro Eu já ia me esquecendo A gente tem a batalha aqui Contra o nosso rival Antes do Champion Antes dele se tornar campeão E a gente derrotar ele de novo Só que ele sendo campeão Então vamos lá Vamos ver se o Noel Agora já tá mais forte Ele já tem seis Pokémons O que pra gente É um problema Porque a gente só tem quatro Tem esse Meow ali Que tá só de enfeite Então eu vou meter aqui Um Confuse Ray Nesse Pidgeot dele primeiro Bem de leves Aqui só pra gente Já chegar Mostrando quem é que manda Tomara que ele se acerte E se acerte Ah, soltou o Wing Attack Tá Beleza Aqui vamos dar um Swift Porque o Surf não adianta Ele tem Levitate Então provavelmente não vai acertar ele Posso até tentar Mas eu acho que não vai acertar ele Beleza Se acerta Ah, eu sou o Quick Attack Droga Tá Mas beleza Vamos lá Standler é contigo Se bem que os Pokémons dele Já estão um level bem mais alto Eu acho que eu devia ter Me dedicado a um level up Antes Tudo bem que cara O Standler tá metendo uns Hit Kill aí Quer dizer Dando uns Critical Hit Aí dando uns danos bem fodidos Então tá ajudando bastante Beleza Pidgeot já foi Cada um perdeu um Pokémon Pra cada lado Se bem que agora Era a hora de usar o Usar o A Starm Contra este High Horn Mas enfim Tá Vamos Talvez a gente já põe pra ele Mas não tenha estresse A gente Vem É Upa os nossos Pokémons E aí a gente já consegue Derrotar ele Bem de boa Até por questão de level Acho que botar uns 53 Todo mundo aí A gente já Já passa bem de boa Aqui a gente vai apanhar um pouquinho Se bem que agora Contra você Dá pra vim com o Delibird Que também tem golpe de água Por mais que não vai ser Stab Mas já vai dar um daninho legal Foi super efetivo Já é o que importa Beleza Ele ganha mais uma X pesada Ok Charizard Eu vou ficar com o mesmo Pokémon Ainda né Vamos aqui agora Com o Water Pulse E esse Flame Flower Vai doer Cara Sabia que ia doer Tá É Vamos ter que ocupar todo mundo Para os 53 O mesmo level ali do Charizard dele Que deve ser o mais alto Aqui a gente pode ir De Pursuit Né Vamos tomar De boa Só sobrou o Meow Aqui Mas o Meow Tá aqui só por causa do Cut Né Meow aqui Meow level 10 Cara Ele vai fazer contra um Charizard 53 Vai fazer nada Vai tomar uma porrada só Então tá Deixa eu aproveitar Eu vou curar os meus Pokémons Quer dizer Vou upar eles E a gente já volta Aí pra Derrotar O Noel Noel né Noel Adorei esse nome Foi muito bom Então bora lá Já O peito do mundo aqui Já aproveitei Já fiz um Save State Caso precise Eu só esqueci De mudar A ordem Cara Deixei de novo A ordem Da Storm Primeiro Cara Vacilei Mas eu vou fazer o seguinte Vou tentar usar o Surf Logo de cara Será que afeta? Afeta E afeta bem Afeta E afeta Muito bem O Pidiot Então fechou Ainda bem que eu deixei Starne primeiro Porque daí assim O cara já vai vir com Execute Dá pra gente continuar Ainda Apesar de que Não vai dar tanto dano Assim Não Foi bem Um dano que não foi Super efetivo Não foi nem efetivo Foi um dano forte Deixou a gente paralisado Espero que isso Não atrapalhe Beleza Ele tá puxando ali Pra fazer um Solar Beam Provavelmente Mas esse também é ruim Porque buffou o Charizard Tá Execute caiu Deixa eu ver quem é que vem agora Ele vem com High Horn Tá Deixa a Storm ainda Starm vai livrar de 3 Dele pra gente E Tá lá High Horn também já caiu Boa E agora ele vem com Gairadus Cara Vou continuar com a Storm Deixa Deixa o Gairadus Vim Aí aqui A gente pode Meter um Confuse Ray Ele vai vir de Hydro Pump Deu sorte que acertou Tá Não foi muito efetivo Beleza A gente tá paralisado Não pôde atacar Beleza Ele vai vir com Hydro Pump Também Tá Mais um Ah caramba Deixa eu atacar Vem Bora Bora Não vai me ferrar A vida assim não Isso Confuse Ray Boa Isso Deixou ele confuso Agora sim A gente pode usar aqui Um Um Surfzinho Isso Se acerta Isso Boa A gente usa um Surf Também não é tão efetivo Né Mas já dá um daninho legal Agora eu vou aproveitar Eu vou usar um Recover Tomara que ele ainda se acerte Isso Boa Se ele não dá dano na gente A gente recupera a nossa vida Perfeito Deu pra recuperar a nossa vida Vamos aqui mais um Surf Tá Ele saiu da confusão Ele errou o ataque Boa A gente acerta mais um Surfzão nele Boa E agora aqui A gente usa um Confuse Ray Tá O Lear Vai diminuir nossa defesa Beleza A gente deixa ele confuso de novo E agora a gente vai partir de novo Pra um Surf Beleza Ele tá confuso Ah Ele vai conseguir acertar o Hydro Pump Velho Vou aplicar uma Curse tão baixa Ele conseguiu acertar ainda Ah Deixa eu Não conseguimos atacar Beleza Ele já saiu da confusão Usou Twister Aqui a gente usa um Surf Talvez derrube Ui Por muito pouquinho Velho Beleza Ele chamou a Chuva Buffou o Golpe Aquático Foi péssima a escolha pra ele A gente buffou Buffou o nosso Golpe Ataque também Tá Vamos ver quem é que ele vem agora Ele vem com Charizard Nossa Sério que a minha Storm Vai solar o time dele inteiro A Storm no final do jogo Aqui tá ficando topzera Velho O Wing Attack Só não derruba Cara Isso Esse Surf Pode ser que derruba One Hit Kill Caraca Velho Storm Beleza Agora vem só esse Alakazam Eu vou até continuar com a Storm Porque provavelmente ela vai cair Então deixa ele derrubar Nossa Ainda tá chovendo Que maravilha Ah Vou usar Psíquico já era Tá Perdemos Beleza Mas antes da gente ir pro Stuntler Eu vou tentar usar o Trico ainda Porque daí o Trico A gente pode Usar um Pursuit Eu uso Disable Falhou Pursuit pode ser que seja Ó Foi super efetivo Mas não foi Stab Então de boa Beleza Eu vou usar um Psíquico Tá Deu One Hit Kill O Trico contra o Alakazam Não adianta querer botar Então vamos lá Distantler Beleza Dá um Intimidate Reduz o ataque físico dele A chuva parou A gente usa um Stomp Ele vai se bufar De ataque Special E defesa Special E a gente usa um Stomp E já era Tá lá velho Se ele Na Como o Champion For assim Faça que nem foi agora Vem de boa Vem de boa Eu volto Eu volto com vocês Lá na Elite 4 Já pronto Pra gente Derrubar todo mundo E encerrar esse desafio Bora lá galera Já estou aqui dentro Da Elite 4 Pronto pra enfrentar A Lorelei O Pei todo mundo Tá level 70 Eu sei que é meio exagerado Mas é que tipo Facilita pra gente Já que a gente pode Upar até level 70 E os Pokémons Obedecem Então vamos Upar até level 70 Então tipo Vamos Contra ela Com os 4 Pokémons Do nosso time Todos eles Upar até level 70 Até porque A gente só tem 4 Pokémons Então tipo Se a gente tivesse mais Eu nem ia me dar o trabalho De upar tanto assim Mas eu pt Os 70 Todo mundo Vamos lá Stuntler É contigo Pra começar Isso já dá uma intimidade De ó A gente tá tipo 18 levels na frente Então vamos lá Confuse Ray Pra começar Deixar ele confuso Eu acredito que agora A gente consegue Derrotar bem de boa Esse Esse time da Lorelei O chato mesmo É Se a gente botar o Trico Porque daí Cara Eles vão dar muito dano Porque eles vão usar Ice Beam E aí Já era Vocês já sabem Já era Derruba Boa Boa Stuntler derrubou O O Diogong Sem perder vida Maravilha Maravilha Aqui agora Confuse Ray De novo Vamos lá Mesma estratégia Usa o Confuse Ray Deixa ele confuso Torce pra ele se acertar Podia se acertar Closter Se acerta pra nós Vai Se acerta Se acerta Ah Ele vai chamar Hail Chamou Hail Tá Beleza Parte boa Que o Hail Dura só 5 turnos Esse já é o primeiro Então fechou Ah cara Eu fui de novo Não Lucas Que vacilo Lucas Que vacilo Ele já ia se acertar Isso Obrigado Me salvou do meu vacilo Tipo Foi vacilo meu Mas pelo menos Ele se acertou Pelo menos isso Vamos lá Stompzão Ah ele já saiu da confusão Velho Nossa Ah vai começar com esse Maldito Protect Ah não Aí não rola Maldito Protect Não rola Fazer o seguinte É Tentar mais uma vez Isso Batemos o primeiro Boa Ele vai usar Spikes Tá Beleza Paciência Botou Spikes no campo Próximo que entrar Vai tomar um dano Ferrado Isso A gente toma mais um daninho De Hail Ele vai vir de Protect Maldito Acho que eu vou tentar Um 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 Hypnosis Né cara Será que rola Deixa eu ver Vou usar Protect Beleza Hypnosis não vai acertar Né Porque ele se protegeu Mas acho que se a gente Tá de novo Ah ele errou Stunter não erra Cara Não erra Não dá pra errar Um Hypnosis Velho A mais contra um Cloister Que vai ficar se defendendo Toda hora Ó Aí beleza Deu pra usar o Stomp Boa Ele vai usar Bounce Tá Já que ele vai usar Bounce Tipo qualquer coisa Que a gente usar aqui Não vai fazer efeito nenhum Qualquer coisa Tipo qualquer Golpe Que a gente tentar usar Não vai fazer efeito Então Cara Eu vou usar qualquer coisa Vou usar Hypnosis Não vai afetar ninguém mesmo Então Deixa ele vir com Dive Ok A chuva continua Quer dizer A neve continua a cair Vamos lá Agora ela vai usar Um Full Restore Maldita Beleza Pelo menos a gente Vai dar um Stomp Aqui ó Já Tira boa parte Dessa vida Que ela recuperou Que ela tentou recuperar Agora Agora é minha vez De pegar E aqui ó Meter uma Max Potion Ainda mais se ele Meter um Protect Vai ter sido Uma jogada muito Ah Ele usou Ele usou um Dive Tá O Rail parou Beleza Então já que ele vai usar Isso ali Podia vir no Astonic A gente é mais rápido Errou o ataque Beleza Ele vai usar o Dive Isso Dá pra gente acertar Um Stomp Boa Ele vai usar Rail de novo Ele deve usar Protect Agora Cara Não sei porquê Mas eu acho que ele vai usar Um Protect Então eu vou fazer o seguinte Eu não vou nem gastar O Stomp Cara Eu vou no Confuse Ray Direto Isso Boa Acertamos primeiro Possivelmente Ele não vinha de Protect Deixa eu ver Se ele ia vir de Protect E é Tá Ele se acertou Beleza Tá Ele se acertando E estando com a vida no vermelho Ele vai tentar usar Protect Provavelmente Então eu vim de Astonic Ah não Ele não usou Podia ter atacado Tá Beleza Flintamos ele Quer ver que agora Eu vou tentar finalizar ele Ele vai usar O Protect Vou até usar o Astonic Ah não Achei que ele ia se proteger de novo Só porque a gente ia finalizar Mas beleza Standard derrubou 2 Vamos lá Faltam mais 3 só Pena que não dá pra usar o Trico Aqui cara Golpe de Grama Ia ajudar né Mas eles vindo tudo Com golpe de Gelo Dá vezes 4 Em cima do Trico Aí já é um problema né Perfeito Vamos usar aqui um Confuse Ray Todo mundo né A gente usa essa estratégia Eu uso o Confuse Ray Pra deixar o cara confuso Ó Ele vai usar Ah ele conseguiu atacar Esse Surf é foda né Cara A gente usa aqui um Stomp Beleza Isso Flintamos ele Agora eu vou aproveitar E vou Peraí Quanto de vida ele ficou Tá com bastante vida Então usa mais uma Max Potion Aqui Vamos recuperar um pouquinho Da vida do Stuntler E aí talvez ele Vai atacar a gente com Surf Não Ice Beam Espero que não seja muito forte Tá Não foi tão forte Opa Então A gente vem aqui de Stomp Isso Ele vai usar o Surf Ok E na próxima rodada A gente já derruba ele A gente já derruba ele Agora Com o Stomp Fechou Stuntler Monstro Tancando todo mundo Isso Ela vai vir com Lapras Não vamos trocar de Pokémon Certo Ela vem com Lapras Vamos usar aqui um Confuse Ray Água Não dá pra usar contra Lapras dela Porque ela recupera a vida Com água Então não adianta Atacar com água Não adianta vir de Surf Pra cima dela Isso Se acerta Ah Ela vai usar Surf Acho que vai derrubar o Stuntler agora Não Ele Tancou ainda Então vamos aqui Max Potion Deixa eu só recuperar um pouquinho Porque se ela vem com Surf de novo Pelo menos Tipo Não fica tão drástico o negócio Tá Ela já saiu Vou usar Body Slam Não deve ser tão forte Isso Opa Então aqui Agora a gente vem aqui E usa um Stomp Tá Deu um dano legal Boa Flintam ela Beleza Mais um Stomp Beleza Ela vai usar Agora ela vai usar Confuse Ray na gente Vai usar Usar o nosso feitiço contra a gente Então tá bom E ela gasta um Citrus Berry Então eu também vou usar um Confuse Ray Só não se acerta Isso Beleza Vamos lá Tá os dois confusos Os dois estão confusos Então Isso não podia se acertar Isso Boa Lapras Então vamos lá Será que a gente consegue meter Esse Stompzão Sem se acertar Isso Ui cara Flintou ela Onde ele vai É Imaginei Que ia usar esse Full Restore Imaginei Aqui a gente tá confuso Beleza Usa um Stomp Só não se acerta Isso Mais um Stomp Perfeito Ela vai usar o Surf Porque ela não tá mais confusa Agora eu vou deixar ela confusa Isso Saímos da confusão Podia ter derrubado ela Na verdade Talvez esse Stomp Agora ia derrubar Mas Só por garantia Dá se proteger um pouco Ela tá confusa Ela vai conseguir usar o Surf Tem uma chance De ela derrubar a gente É Sabia Tinha uma chance De ela derrubar a gente Realmente Tá Então vem a Deli Bird Golpe de água Não adianta Então vamos no Fly Ela usou o Ice Beam Errou Ela usou um Confuse Ray Nossa Só não Só não comece a acertar Deli Bird Só isso que eu te peço Não comece a acertar Isso Usa o To Fly Ah Cara Não faz isso comigo Não faz isso comigo Esse Ice Beam Vai doer pra caramba Deli Bird Não Deli Bird Isso Vai Não se acerta de novo Isso Tá lá velho Agora sim Passamos da Lapras dela E Boa Lapras dela foi Tem mais um Pokémon? Tem Ela tem a Jinx ainda Tá Não vamos trocar de Pokémon É o último dela Cara Só tem a Jinx Pior que a Jinx É complicado né Porque o Tricorn Dá pra descer Opa Se bem que agora já ferrou tudo né Ela já recuperou um pouquinho de vida Então vem aqui a Storm Vou tentar ir no Surf direto Vamos ver quanto que vai arrancar Boa Storm Boa Boa Então vamos lá Lorelei já foi Faltam Três membros da Elite Four Mais o Champion Foi dez mil Vamos pra gente ver se é Lorelei Vamos lá Passamos aqui Isso Vou dar aqui agora Só rapidão Pega aqui na Bag O Revive Isso Revive o Stuntler E revive o Delibird Perfeito Então vamos aproveitar aqui ainda Vamos pegar aqui o Max Potion Recupera a vida do Delibird E recupera a vida do Stuntler E aí contra o Bruno Cara, contra o Bruno Eu vou começar já de Delibird Cadê aqui Opa Isso Beleza Vamos dar só um Save State E vambora Contra o Bruno Começar direto com o Delibird Porque a maioria dos Pokémons dele Ele vai ser do tipo lutador Então o Delibird ali com o Fly Vai destruir todo mundo E aí os que forem tipo pedra Dá pra usar Dá pra usar o Delibird Com o Other Pulse também Ou dá pra usar daí a Storm Começou com o Onix Então aqui eu vou meter o Other Pulse Será que vai ser o suficiente pra derrubar? Não é Stab Esse é o ruim Ah, mas foi o suficiente Super efetivo Tá lá Bom pra caramba Ele vai vir agora com o Hitmonchan Beleza Não vamos trocar de Pokémon Contra o Hitmonchan A gente vai usar um Fly Isso Ele vai usar Vai errar o ataque A gente acerta com o Fly E Uh Foi quase 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 Ele vai usar Rock Tomb Só não derruba O dano foi forte Mas ok 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 O dano foi forte Mas ok Vamos lá Stuntler Beleza Vamos usar o Intimidate A gente usa agora aqui o Stomp E Beleza Já era Caiu o segundo do Bruno Vai vir com o Hitmonlee Nós não vamos trocar de Pokémon Mantenho o mesmo ainda Vamos usar aqui o Stomp de novo Uh Foi quase Vamos fazer um Full Restore E Ok Pior que eu não comprei Não comprei Ether Para recuperar os PPs Péssimo isso Sim Vamos ter que trocar agora Porque ele não tem mais Não deve ter nenhum Ether Não deve ter Tá Vem uma Champ Eu vou aqui Eu vou aqui Ah não Swift não Lucas Confuse Ray Tá Vai usar Scary Face Confuse Ray Vamos aqui Vamos aqui agora no Surf Isso Tá confuso Isso Se acerta Beleza A gente usa um Surf E Cara Foi quase Cara Foi quase Vai usar uma Citrus Berry Que vai recuperar um pouquinho de HP Ele vai usar um Full Restore Isso Ele vai usar Cross Shop E só não derruba Isso Boa Não derrubou Usa um Surf E Tá lá Ele vai vir com Onix Nós não vamos trocar de Pokémon É o último Pokémon dele Eu vou conferir se eu tenho Se eu tenho Ether Tomara que eu tenha alguma coisinha de Ether Eu acho que não tenho Acho que não tem Isso Beleza Não derrubou Mas o Surf vai derrubar Tá lá Boa Boa E não é que eu tinha Um Ether ainda Cara Que sorte Vamos lá Próximo oponente Eu nunca lembro o nome dessa oponente Aqui É a Agatha Tá Vamos embora Eu nem mudei o time Tá com Vai ter mudado Tá com Daly Bird na frente Péssimo Contra um Gengar Daly Bird Eu ia tentar um Fly Double Team Ok Será que vai dar boa? E É Deu boa Beleza Eu vou usar Shadow Punch Ok E Mais um Fly Uh Foi quase hein Beleza Ela vai gastar o primeiro Full Restore dela Ok Deixa ela gastar esses Full Restore Nossa O Daly Bird errou o ataque Cara Ah tá Porque ele aumentou a evasiva dele né Por isso que tá errando o ataque Tá Tá explicado Só dou o botinho de novo Boa Deu um dano crítico nele Cara Se ferrou Isso Vamos lá Só não pode errar de novo hein Ah Daly Bird Não dá pra errar esses golpes Daly Bird Tá Vem Cara Vem o Trico velho Acho que o Trico aqui vai resolver Ó Um Pursuit Confuse Ray Só não se acerta Trico Por favor Tudo que eu te peço Isso Ah Errou o ataque velho Esse Gengar deve tá quase intocável Com tanto Double Team que ele usou Deve ser quase 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 Intocável velho Ah Que Recover Cara Confuse Ray Confuse Ray Cara Confuse Ray Apesar de que o Vuse Ray Talvez seja uma boa pra gente Aplicar nele né Ah cara Péssimo 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 Ah 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 Aplica uma confusão nele Aplica uma confusão nele Ih Ah Caraca velho Tá peraí Essa batalha ali tava ferrada já Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar o Trico na frente E Deixa eu dar só um Save State aqui Vambora Vamos lá Começar com o Trico Porque daí ele já dá um Pursuit em cima Se bem que ele vai começar com esses Double Team dele chato Vai aumentar a evasiva dele pra caramba Tinha que era Counterar esse Gengar o quanto antes Ah Que bag Que isso Vamos lá Ah cara Esse Double Team não pode Cara Não pode Ficar fazendo muito efeito Vai achar Não pode errar Eita Já errou o primeiro Eita Já vai usar Confuse Ray Ah Já vai complicar tudo Isso Só faltava agora ele se acertar ainda Não Não era pra me escutar Trico Poxa Trico Acerta o Gengar Trico Tudo que eu te peço cara Só acerta esse Gengar Isso Boa Isso Dano crítico e super efetivo Isso Shadow Punch Pra você tancar esse golpe aí Isso E usar um Pursuit e acertar Ah Ele tancou Cara Isso não existe Vamos usar um Floresta Nossa Ele tancou Poxa Gengar E poxa Trico né Fica errando esses golpes aí Cara De bobeira Aí ó Não vai conseguir passar Do Gengar Vamos lá Vamos lá Estão Ele era contigo Agora Deixa eu ver aqui Confuse Ray Já tá envenenado Nossa Isso aplica confusão nele Isso Você acerta Você acerta agora Isso Boa Gengar Tá A gente tá mandando de Poison Ok Vamos lá Estompzão Ah O Estomp Não afeta o Gengar Ele vai aumentar mais A invasiva dele Com o Double Team Ah Daí ele começa a errar Os ataques agora Porque o Gengar Tá com Com esse Double Team Até o teto Vai acerta Ah Caraca Nossa Vamos ter que voltar aqui Vamos ter que voltar É Cara Não dá pra aceitar Que a gente não consegue passar Desse Gengar Meu Deus do céu Bora Trico Vamos lá Pursuit E não pode errar Não pode Já deixar esse primeiro Double Team Já te afetar Trico Isso Boa Super efetivo Isso Já vem com Tóxico Ok Ele só usou um Double Team Trico Tem que continuar acertando Esse golpe Vambora Isso Beleza É agora Trico É agora Isso Vai Tem que acertar Trico Isso Acerta Isso Boa Garoto Passamos Do Gengar Ah O principal Bokemon dela A gente passou Que maravilha Vamos trocar de Pokémon Pega o Stampler Cara Ainda bem que o principal Pokémon dela a gente passou Que é o Gengar né O xodózinho dela Vamos lá Aqui a gente vai de Stomp Isso Ela vai usar Screech Errou o golpe Beleza Usamos mais um Stomp Boa Dando crítico Para derrubar Barbok Maravilha Isso Ela vai vir agora com Golbat Beleza Tem mais três Pokémons Stuntler É contigo hein Isso Ele vai usar Air Cutter Isso Mais um Stomp Beleza Air Cutter Vamos lá Se ela não usar Full Restore agora Ah Vai usar Full Restore Era óbvio que ela ia usar Uma hora ela ia usar esse Full Restore dela Não tinha condição Isso Usa o Stomp E Tá Boa Stuntler derrubou Ah Ela tem mais um Gengar Cara Ela tem mais um Gengar Eu vou vir com o Starm Agora Velho Vamos lá Starm É contigo hein Eu vou tentar usar um Confuse Raylog De cara Deixar esse Gengar Confuso Isso Shadow Ball E Ai caraca Super efetivo Esse Shadow Ball Tá Usa um Surf E Boa Isso Se acerta Gengar Se acerta Se acerta Isso Gengar Boa Se acertou Maravilha A gente derruba ele agora Certeza É Agora Surf Isso Boa Derrubamos esse Gengar Tá lá Perfeito Falta um Pokémon só Quem que é? Haunter Tá Não vamos trocar Deixa eu aproveitar aqui E fazer o seguinte Vamos de Recover Isso Deu pra deixar Full Life Que Que O que você vai usar Hypnosis Conseguiu usar um Hypnosis Conseguiu acertar Vai usar o Curse Sacrificou metade do HP dele E deixou a gente Em Curse Quer dizer A gente foi afetado pelo Curse Eu vou usar Min Luck Ok Starme não pode Escapar agora Vai ficar sendo afetado pelo Curse Podia acordar Starme Para acordar Era um Dream Eater Isso Acorda Starme Ah caraca Não vai dar Poxa Se a Starme acorda A gente conseguia Dar um Surfzão Nele ali E talvez derrubava Esse Haunter Mas assim Foi péssimo Na verdade E sobrou quem? Ah Temos o Delibird Ainda Dá pra gente usar Usar um Fly Usar Min Luck Falhou A gente usa o Fly Uh Foi quase 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 Vamos usar um Full Restore Agora A gente vai dar mais um Fly Bem poderoso Tá lá velho Boa Dano crítico Maravilha Perfeito Perfeito Vamos lá Só sobrou o Lens Agora né Agora é o Lens Exatamente Vamos só aproveitar aqui Para curar todo mundo Deixa eu usar aqui Max Potion Para quem precisa Usa aqui Max Potion No Stuntler Beleza O problema é que ele continua Envenenado Usa aqui no Trico Também é o Max Potion E agora a gente vem aqui No Revive Isso Perfeito Usa aqui mais uma Max Potion Bora Vamos lá Lens A gente vai sozinho Até o Lens Então vamos lá Ele é priormente Tipo Dragão A gente não tem nenhum Pokémon Com golpe Tipo Gelo Mas talvez a gente tenha Algo para ensinar De golpe Tipo Gelo Deixa eu ver se tem algum golpe Tipo Gelo Para ensinar Tem Hail Tem Blizzard Mas Blizzard Também não vai ajudar Muito Assim Também É É Tem Deixa eu ver Alguém aprende Blizzard Ou O Daily Bird Aprende Blizzard Deixa eu ver O que eu vou tirar Acho que eu vou tirar O Mega Kick Tem uma Curse Muito baixa Tira o Mega Kick Então Vamos lá Ensina Isso aí Ensina o Blizzard Para o Para o Daily Bird Então fechou Volta aqui Dar de novo Um Save State Ok Simbora Vamos lá Na incisão Tá na hora De eu te derrubar Tá na hora De eu te derrubar Bem de buenas Bem Bem de buenas Aí só falta Só vai faltar O Gary Quer dizer O Noel Então Vambora Garadus Já chegou aqui Metendo o Intimidate E eu vou aproveitar Aqui e tentar usar Um Giga Drain Será que a gente consegue Tirar um dono legal Em cima desse Garadus É Não foi tão forte Assim Esperava um pouquinho Mais Mas Ele não derrubando O nosso Trico Nossa Derrubou o nosso Trico Tá Então vamos lá Hora de dar uma peladinha Vamos lá Standler Isso Dá um Intimidate Nesse Garadus Usa um Stomp E Boa Usa mais um Stomp Tá lá Tá lá Garadus caiu Ele vai vir agora Com Aerodatio Poderia trazer O O O Deliburge Né Golpe de água Ia ser bem interessante Mas vamos no Stomp Não foi É Não foi muito efetivo Né Mas ok Ok Dando crítico Tomamos Será que a gente arrisca Ah Vai vir primeiro Wing Attack Tá Então vamos vir aqui Com o Deliburge Deliburge Talvez vai ser o cara Contra o Contra o Lance É Ou não Bem provável que não Não vai ser ele O cara Contra o Lance Surf não deve afetar Né Uh afeta E como afeta Super efetivo Boa Faltam 3 Dragonair Vou tentar arriscar Um Confuse Ray Deixar ele confuso E fazer ele se acertar Tá Dragonair Tornou confuso Ele tá confuso Isso Ele se acertou Boa Então agora Vamos usar um Surf Não foi muito efetivo Mas é pra tirar um desenho Legal né Ele tá confuso Podia se acertar de novo Nossa Que maravilha Dragonair Isso Ele vai usar agora Um Full Restore Mas a gente usa um Surf Zão aqui Boa Não foi muito efetivo Mas tirou uma vida Do caramba De cima dele né Ó Mais um Boa Ok Ele vai usar Thunder Wave Vai me deixar paralisado Eu vou no Confuse Ray Hyper Beam Só não derruba Isso Confuse Ray Um Surf E tal Boa Tô vendo que eu vou precisar Recuperar a vida de alguém né Tô vendo tudo isso já Falta um 2 Se não me engano São um 2 Ah não Tem um Dragonair Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu trazer alguém de volta Cara Talvez o Stuntler Isso Se eu usar Safeguard Tá Beleza Opa Eu vou usar aqui um Confuse Ray Ah Ele tá protegido por Safeguard Péssimo Outrage Não dá Não dá tanto dano assim Beleza Usa um Surf Isso Não é muito efetivo Mas tira uma vida grande Beleza E ele tá Confuso Por causa da Fadiga Deixa eu aproveitar aqui Ó Usar a Max Potion Aqui em cima Da minha Storm Isso Porque senão A gente tá ferrado Aqui cara Isso Ele tá confuso Ainda consegui usar um Outrage Mas já já Ele vai começar a se acertar E a gente vai usar aqui O nosso último PP de Surf Isso Eu vou usar o Outrage Ah Ela tava paralisada Não podia atacar Péssimo Péssimo Usar um Swift Isso Eu vou usar de novo Safeguard É tá Até que o Swift Foi bem né Tá Tá confuso Vou usar Dragon Rage Eita Nós Não foi tão ruim assim E Beleza Perfeito Caiu Esse Dragonair Não vamos no card Pokémon Ele vem agora com Dragon Knight Eu vou no Confuse Ray Ah Ele vai atacar primeiro Tá Ele derrubou Então Sobrou somente o Stuntler O Stuntler Isso vai aplicar Um Intimidate Perfeito É O Stuntler sim Eu vou ter que usar Um Max Potion nele Perfeito Isso Vem no Outrage Que não dá Tanto dano assim Eu vou tentar o Stomp Pra ver se vai dar Um dano bom Deu um dano Excelente Cara Esse Outrage Não pode derrubar Nossa Esse dano dele Foi preocupante Tá Ele tá confuso Por causa da fadiga Então aqui Vamos usar mais uma Max Potion Agora Só pra deixar o Stuntler Vivo Tá Tá confuso Vou usar o Wing Attack Isso E aqui a gente pode usar Um Stomp Beleza A gente é mais rápido Ui Foi quase Tá Ele tá confuso Você acerta Você acerta Isso Boa E a gente bate primeiro Ah ele vai usar Um Full Restore Maldito Tá Então a gente bate agora Isso Podemos bater mais uma Podia flintar Vou usar Safe Guard Tá Se a gente for bater primeiro E Tá lá velho Boa 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 Lence Derrotado Só falta O Champion Agora Que é justamente O nosso Grandidíssimo Rival Então vamos só Recuperar a vida De todo mundo Aqui E já vamos Pra batalhar Contra ele Simbora Vamos lá Nosso grande Rival Final desse desafio Se dava pra vencer Pokémon FireRed Usando somente Pokémons com tema De Natal Estamos aqui agora No Champion O nosso Queridíssimo Rival Que a gente já enfrentou Tantas vezes Aqui nesse Nesse especial Aqui Que a gente já tá Até meio que de core O que a gente precisa usar Então vamos lá Já vou ter até Starme Pra começar E vamos lá Usa um Surf E deu muito boa Vai usar Send Attack Ok Tá tranquilo A gente usa aqui Mais um Mais um Surf Boa Isso Já caiu Vem agora Com o Gyarados Contra o Gyarados Aqui Acho que a primeira coisa Que a gente precisa fazer É justamente Meter um Confuse Ray Vamos deixar ele Confuso Esse Gyarados Isso E ele podia se acertar Ah Vai usar Fresh Tá Deu um dano forte Vamos no Surf Ah Ele vai errar Começar a errar Esses golpes Cara Isso Se acerta Se acerta Se acerta Isso Boa Gyarados Se acertar É a melhor parte Isso A gente usa um Surf Não é tão efetivo Mas vai dar um dano legal Beleza Ele não tá mais confuso Vou usar Fresh Novo Ele tá usando Swift Zão aqui Talvez Dá um pouquinho Mais de dano É Deu menos Tá Beleza Ele derrubou A Starm Então vamos agora Com o Stuntler Tá Ele tá confuso Por causa de Fadiga Vamos usar aqui Um Stomp Boa Tá confuso Se acerta Vai usar Dragon Rage Ah Ele vai usar Um Full Restore Maldito Maldito Full Restore Maldito Full Restore Tá Vamos lá A gente pode usar aqui agora Um Stomp De novo E Tá Beleza Vai usar Hydro Pump Só não derruba Isso Não derrubou Eu vou no Stomp Isso Vou arriscar Boa Valeu a pena ter arriscado Beleza A galera dos Caiu Stuntler Pode Leve Vou dar uma Leve Para ela de HP E Ele vai vir agora Com Charizard Tá Deixou eu trocar De Pokémon O problema é que A Starm Caiu Então foi o seguinte Vem o Daily Bird O Daily Bird Vem igual Não tem jeito A pena que A Coisa caiu Mas vamos tentar usar aqui Fire Blast Só não derruba A chance dele não derrubar É pequena Derrubou Tá Então vamos fazer o seguinte Vem o Trico Aí eu vou usar aqui Na Bag Um Revive Em cima Em cima da Starm Isso Beleza Ele vai vir agora Com Aerial Ace Tá Derrubou Aí eu venho com a Starm Agora Que não tá 100% Mas a gente pode Talvez usar um Surf Ela vai bater primeiro E derruba 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 Mas tá Vem o Stuntler Stuntler Deve ser mais rápido Isso A gente ainda usa um Intimidate Beleza Ele vai dar uma leve recuperada De HP Isso Boa A gente vai ter o primeiro Isso Boa Deu pra Vai ter o primeiro Derruba Ele Deixa eu ver Ele deve ter mais quantos ainda Tem mais 3 Pokémons Péssimo isso Tá Então aqui Eu vou usar Uma Max Potion Em cima justamente Do Stuntler Ele vai vir com o Future Sight Tá Não foi tão Ruim assim É Vem aqui agora Usa o Stomp Nossa Tanca esse Psíquico Por favor Isso Tancou Putz E agora Cara Eu vou riscar Tá Eles vão for Restore Beleza Então a gente pode dar mais um dano nele Boa Só não cai Não cai Não cai Não cai Não cai Isso Bag Agora usa uma Max Potion Tá lá Boa Ele vai dar um dano na gente agora Ele vai usar de novo Full Restore Beleza Tranquilo Deixa ele gastar esses Full Restore Dele todo Vamos lá Stomp Isso Ele vai usar Reflect Tá Aumentou a defesa dele A gente pode usar Stomp Isso Dá pra usar mais um Stomp Ele vai usar Psíquico Não vai derrubar a gente Isso A gente usa mais um Stomp Perfeito Agora a gente vem aqui Usa mais uma Max Potion Eu não sei o que ele vai usar Ele não vai usar outro Full Restore Isso E agora dá pra gente arriscar Ai cara Não derruba Ah Derrubou Velho Vamos lá Deixa eu preparar tudo aqui de novo Vamos pra lá de novo Tá Vamos lá Nós vamos passar dele agora Mantive a mesma sequência de time Mas a gente tem que só ir um pouquinho diferente Pra melhorar esse nosso rendimento Então vamos lá Começar com a Starm Contra O Pidgeot É tranquilo Aí é bem de boa Isso Ele vai começar com o Pidgeot Isso não muda Então vamos lá Aqui a gente já mete um Surf Vai dar um Baita de um Dano nele Que já pra gente é excelente Isso Boa Ele vai usar Send Attack Tá Diminuir nossa Curse A gente só precisa acertar Ai Ele acertava esse Surf Isso Agora acerta esse Surf Boa Tá Idiote caiu Perfeito Agora Ele vai vir com Garados Deixa eu ver Se é Garados Isso A gente vai trocar de Pokémon E vem o Stuntler Vindo o Stuntler A gente vai fazer o seguinte A gente vai Um intimidou o outro A gente vai meter aqui Um Confuse Ray Nele Pra já deixar esse Garados confuso E vamos buscar Daí O Stuntler Pra derrubar Isso O Garados está confuso Se ele se acertar Seria perfeito Isso O Garados Foi perfeito Isso Agora a gente usa o Stuntler Não deu tanto dano assim Mas tranquilo Nossa Ele se acertou duas vezes Perfeito Isso Usa mais uma vez O Stuntler Beleza Isso Flintamos ele Caraca Caraca Olha só O pouquinho Que deu Eu vou usar aqui um Hypnosis Porque ele com certeza Vai ir pro Full Restore Isso Eu sabia que ele ia pro Full Restore Ah Ele errou o Hypnosis Isso aí não dá pra ter errado Tá Vamos no Stunt de novo Boa Vou usar Hydro Pump Isso Tá Peraí Agora não dá pra perder O O Stuntler não Então Cura ele Isso aí vai vir com Fresh E agora a gente usa o Stuntler De novo Beleza Vai vir de novo Com Fresh Não dá tanto dano assim A gente usa mais uma vez O Stomp Isso Vou usar pela terceira vez O Fresh Que é o Detalhe do golpe Tá Derrubou o Stuntler Isso é péssimo Ter derrubado o Stuntler Mas a gente pode vir aqui agora Com o Trico Isso O Garados continua Quer dizer Ele tá confuso Porque ele tá fadigado A gente pode usar aqui Um Giga Drain Que vai dar um dano legal Não foi tão ruim assim Tão bom assim Mas deu um dano considerável Beleza Ele vai se acertar Ui cara Isso Beleza O Garados caiu Fechou É o que importa O Garados caiu Deixa eu ver Quem é que ele vai trazer agora Se ele trouxer o Alakazan Tá tudo certo Tá Charizard Sim Vamos trocar de Pokémon Traz a Starmie de volta Isso E agora aqui A Starmie a gente vai direto no Surf Que não vai derrubar ele Mas vai deixar ele com pouquíssima vida Isso Boa Se tivesse dado um crítico A gente tinha derrubado Esse Fire Blast Não pode derrubar Isso Não derrubou Perfeito Ele vai segurar um pouquinho Talvez ele use um Full Restore agora Talvez É Imaginei Que ele ia usar um Full Restore Então a gente agora Já aproveita Usar mais um Surf E Boa Super efetivo Maravilha Tá Quem que ele vai trazer agora Isso A Starmie pega 71 E vai vir com Exector Tá É Vamos trocar assim E vem o Trico Vamos lá Trico É contigo Cara Tem três Pokémons ainda E um deles é o Alakazana Vamos vir aqui com Pursuit Isso Super efetivo Não tirou muito Porque ele não é tipo Dark Né Mas Ó Mais um Pursuit Boa Isso Boa Dando crítica É o que eu quero Isso Ah Sleep Powder Não Cara Sleep Powder Não Vou fazer o seguinte Tentar usar algum outro golpe Só pra ver se ele acorda Isso Egg Bomb Nossa Mano Isso Ah cara Se eu soubesse que ele ia acordar Não tinha usado esse golpe Isso Ele errou o ataque Beleza Acerta esse Pursuit Nossa Mano Ele ficou com pouquíssima vida Caraca Olha só a vida que ele ficou Cara Muito pouca vida Tá Vem o Ah Vem o Delibird Então Vamos lá Delibird É contigo Aqui é só tu pegar e meter um Fly Ele vai usar Full Restore É claro que ele ia usar Full Restore Dei esse vacilo pra ele Isso Delibird voa alto Ele vai tirar o Exector Vai botar quem Raidon Tá A gente usa o Fly Perfeito Não foi muito efetivo A gente pode meter agora aqui um Other Pulse Que foi um dano super efetivo Muito bom Rock Tomb Falhou Boa Vai gastar mais um Não Não gastou Tá Beleza Raidon caiu Ele tem dois Exector E a Lakazan ainda só Tem só dois Pokémons ainda Tá A Lakazan Não vou trocar de Pokémon ainda Deixa o Delibird Ah Eu usei sem querer o golpe Nossa Mano A Lakazan não perdoa Velho Delibird caiu Só sobrou a Starm Cara Cara Eu vou fazer o seguinte Peraí Volta Deixa eu dar um segundo Save State aqui Deixa eu ver O que que aconteceria Se eu fizesse um Surf Tá E ele ia usar Psíquico Uh Não derrubou Tá Isso Usa o Surf Perfeito Nossa mano Vai dar boa hein Falta só um Só um Só um Só um Só o Exector Isso Agora a gente vem aqui na Bag Max Potion Com certeza Recupera a vida dessa Starm Aqui Porque Meu Deus do céu Não pode morrer de jeito nenhum Isso Ele vai usar Giga Drain Não é pra ser muito efetivo Tá Foi super efetivo Péssimo Salva aqui nesse Save State Usa um Surf Será que o Surf não vai ser suficiente pra derrubar? Não Vai usar outro Giga Drain E vai derrubar né Derrubou Tá Então volta Peraí Bag Usa aqui Mais uma Max Potion Usa aqui Vamos recuperar a tua vida Isso Ah Ele vai ficar só nesse Giga Drain agora Tá Mas peraí Eu vou de novo Aqui no Max Potion Isso Ele vai ficar só nesse Giga Drain É sério isso? Ó Que droga Cara Ele tirou mais agora de dano Ó Ele tá tirando em torno de uns 90 de dano É Peraí Deixa eu atualizar esse Save State Se a gente vir aqui com o Revive E trouxer o Trico de volta Isso Tá Deixa eu ver o que ele vai fazer Giga Drain E vai derrubar a Starm né Padrão Isso Derrubou a Starm Tá Mas aí A gente pode vir aqui Com o Trico Cara Que final Épica Velho E a gente pode vir aqui Tipo de Pursuit Se eu vou até primeiro Vou até o primeiro Mas não deu super efetiva né Hang Bomb Ah Caraca Velho Puts Ai Precisava que ele usasse outra coisa Cara Ou errasse um golpe Ah Mas peraí E se eu em vez de tentar atacar Eu tentar usar um Confuse Ray Vai que o Confuse Ray Deixa ele confuso Ele se acerta Ó Nossa Mano Perfeito 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 Tá Agora sim Agora eu venho aqui No meu Max Potion Isso Agora a gente tem uma chance Tava achando já que não tinha opção Velho Isso Ó Ah ele já saiu fora da confusão Vai usar Giga Drain de novo Tá Isso é péssimo Cara Essa Confusão dele Velho Usa Confuse Ray De novo Vai É torcer pra deixar ele confuso E ele não se acertar Vai Não pode Não pode me acertar Velho Tem que se acertar Isso Perfeito Se agora eu vim aqui de Surf Talvez Tá Não foi muito efetivo Isso Continua confuso Boa Você acertou de novo Cara Dá pra ganhar agora Vamos lá Esse Surf Tem que finalizar Ai Não finalizou Ele saiu fora da confusão Sleep Powder Tá Tá Peraí 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 Que esse Sleep Powder Aqui me deu uma Me deu de novo Uma brecha Então aqui Aqui ó No Revive Eu posso vir Reviver o Stuntler Isso Deixa eu ver o que ele vai fazer Ele vai usar um Full Restore Eu vou aproveitar aqui Vou usar outro Revive Em cima do Delibird Cara Essa Essa parte final aqui Me deu uma Isso Light Screen Ok Tá E agora eu vou tentar Vim aqui com o Fusor Ah Ela tá dormindo ainda Deixa eu ver o que ele vai fazer Egg Bomb Tá Ele errou Vai Isso Ah Acorda Starm Acertou o Egg Bomb Isso Nossa mano Starm não acorda Acorda Starm Acorda Ah Péssimo Cara Péssimo Péssimo Tá Mas vamos lá Vem então Delibird Isso Usa o Fly Boa Isso Ele errou o Egg Bomb Egg Bomb Ah não Tu errou o Fly Não dá Não dá Não dá pra tu errar O Fly Não dá pra tu errar O Fly Isso Errou o Egg Bomb Boa Boa Isso Usa Light Screen Perfeito Vai Usa o Fly de novo Isso Errou Sleep Powder Ai cara Errar o Fly Não dá Não dá pra tu errar O Fly Delibird Não dá pra tu errar O Fly Delibird Ui cara Faltou muito pouco Isso Light Screen Falhou Beleza Vai Nossa Não erra agora Delibird Não erra Não erra Delibird Não erra Não erra Não erra Não erra Não erra Boa Garoto Boa Boa Delibird Meu Deus do céu Delibird Ai cara Quer matar do coração Delibird Boa Boa Ganhamos O FireRed Usando Um time Somente Inspirado No Natal Cara Que massa Vamos campeão É isso aí Obrigado Pra quem não assistiu E até a próxima